Deputados, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência suspende os trabalhos. O processo de credenciamento para a entrada aqui no nosso auditório. Então nós vamos aguardar, mas eu já gostaria de compor a nossa mesa de trabalho até a chegada dos demais participantes. Até porque nós temos aí uma programação para ser cumprida, que às 17 horas há uma outra atividade oficial da Assembleia, que os deputados todos da casa irão participar. Então nós vamos ter que fazer hoje uma audiência bastante propositiva nos nossos objetivos, para a gente poder cumprir a nossa programação. O deputado Betão está aqui? Acho que foi tomando. Foi aqui rapidinho, não é? Então, vamos lá. Eu queria convidar aqui quem vai compor a mesa de trabalho conosco, que já se faz presente, convidar o Paulo César Azevedo de Almeida, defensor público, coordenador da Coordenadoria Estratégica de Tutela Coletiva da Defensoria Pública de Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor Paulo César. Convidamos também a senhora Jéssica Gonçalves Anas, suplente da presidente da FEMIG, NACIS, representando Renata Ferreira Lely Gias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Na sequência, Arthur Filipe Ribeiro Mendes, coordenador de enfermagem e equipe multidisciplinar da Diretoria Estencial da FEMIG, representando também a presidenta da instituição. Convidamos também Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais do Estado de Minas Gerais, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Rede FEMIG, SintiPros. Senhora Neuza Pereira de Freitas, diretora executiva do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais. Senhora Tiziane Rogério Madureira, coordenadora administrativa da fiscalização do Conselho Regional de Fermagem de Minas Gerais, Corém. Senhora Ondina Alves Flauzino, enfermeira aposentada da FEMIG e ativista de direitos humanos. Também o Antônio Rodrigues Filho, dirigente do Somos Todos Colônia. Convidamos ainda Hélio Aparecida Dutra, presidente da Associação Comunitária de Moradores da Colônia Santa Isabel. Se já estiverem presentes conosco, a Maria Fernanda Araújo Pinheiro, coordenadora da Promotoria de Direitos Humanos, apoio comunitário de fiscalização da atividade policial do Ministério Público Estadual. Aqui também, seu Cordovil Neves de Souza, membro do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Ranceniza, Mohan. Reinaldo Manuel da Silveira, técnico de enfermagens da Casa de Saúde de São Francisco de Assis. Amíria Fernandes Tavares Silva, membro da comunidade Casa de Saúde Santa Fé, Colônia Três Corações. E Poliana Cardoso Lopes, secretária de Junta da Secretaria de Estado de Saúde. Ok, então, na medida que os demais convidados que ainda não chegaram se fizerem presente, a coordenação aqui do trabalho vai convidando para poder somar aqui junto conosco. Pessoal, eu quero combinar com vocês a dinâmica do nosso trabalho. Eu, como eu comentei anteriormente, Neuza, Carlos, Betão, os companheiros aqui da FEMIG, hoje a Assembleia está realizando um evento lá no Palácio das Artes, que vai acontecer às 17 horas. Então, todos os deputados vão participar, Betão tem indicação dos homenageados, Cristiano, todos os 77 deputados vão participar desse evento oficial da Assembleia. Então, nós vamos tentar pensar a nossa dinâmica para a gente conseguir fazer todo o debate necessário dentro do prazo que nós temos. Então, orientando que, por volta de 16h30, 16h45, a gente precisa fazer o encaminhamento para o encerramento da nossa reunião. Aqui nós temos, então, uma mesa bastante representativa. Eu vou pedir aos colegas da mesa que a gente faça uma exposição inicial mais sintética, em torno de cinco minutos, até porque depois nós teremos as intervenções. Vamos aqui estabelecer dez intervenções, três minutos, pedindo a colaboração na capacidade de síntese dos colegas, e depois a gente retorna para a mesa para encaminhamentos e considerações finais e respostas às perguntas. Pactuamos aí a nossa metodologia. Então, eu queria agradecer a presença de todos e todas, em especial aos filhos, às entidades que sempre estão à frente dessa luta, como a Asteng, o Sintipros, o Mohan, o Somos Todos Filhos. Eu queria, então, dizer que eu acompanho essa luta desde o nosso primeiro mandato, ainda lá presidente da Comissão de Direitos Humanos, quando vinha a suceder o companheiro Durval Ângelo. E, ainda que não esteja hoje na comissão, mas a gente sempre é acionado por representantes do movimento para também poder colaborar com a luta. Eu quero registrar também que o deputado Betão tem sido hoje um parceiro importante, membro efetivo dessa comissão, assim como a presidenta da comissão, a deputada Andréia. A deputada Andréia está retornando de viagem, deve chegar a tempo para poder participar ainda conosco, mas ela tem feito um trabalho muito importante também, junto a esse tema, a essa luta. Então, a gente sempre está conversando, sempre está atuando. E demais colegas parlamentares que são sensíveis a essa causa e a essa luta. Então, hoje nós temos algumas questões que serão discutidas, que estão relacionadas diretamente à FEMIG, diretamente à assistência à saúde, diretamente à situação das pessoas que vivem nessas comunidades. Eu queria dizer que, das audiências que eu participo, Carlos, eu fico preocupado que... Eu queria que a gente chegasse aqui na audiência e falasse assim, hoje nós vamos debater mais uma vitória, mais uma conquista. Só que a maioria das audiências, a gente está lutando para resistir. Como se não bastasse a não reparação adequada, o reconhecimento adequado pela violência e o crime, doutor, que o Estado cometeu com vocês, a gente precisa pelejar para aquilo que ainda resta e de algum tipo de assistência ser preservado. Então, eu quero muito fazer uma audiência aqui um dia, que a gente vai falar assim, olha, nós estamos aqui discutindo que a indenização que o Estado está pagando aí não é R$ 14 mil, ele vai parametrizar em cima do dano efetivamente causado, que é outra luta que nós estamos batalhando aqui. Eu sei que esse tema veio surgir, mas eu quero dizer para vocês que a companheira deputada Andréia já informou que nós teremos uma reunião, parece que em dezembro, para discutir esse assunto com o Ministério Público Federal. Eu, Betão e Andréia, juntamente com vocês, então depois nós vamos trazer informações melhores sobre essa atividade. Então, esse assunto, eu sei que hoje nós temos uma pauta mais focada, mas esse assunto das indenizações também nós não perdemos ela de vista, sem prejuízo de quem recebeu ou precisa receber, mas entendendo que há indenizações que são extremamente distantes. Doutor, eu fiz uma análise aqui na última audiência que eu tratei esse assunto, já tem mais tempo, que a pauta era essa. E aí, qual foi a constatação? Eu fiz um levantamento de indenizações média paga pela justiça, concedida pela justiça, em situações, vamos chamar assim, semelhantes, em casos parecidos, do tipo de violência cometida, eu vou chamar de violência. A menor que nós encontramos era em torno de 50 mil reais. A menor. Então, o Estado entendeu por correto, e a comissão, de que o valor justo que todos deveriam receber, independente do tamanho da proporção do dano, era 14 mil reais. Então, a gente vai falar sobre isso, mas é um negócio que me incomoda muito, incomoda até hoje, a gente não quer perder de vista. Então, Betão, nós queremos falar aqui sobre a proposta da audiência, que nós queremos aqui debater as condições de garantia dos direitos humanos, dos moradores e egressos das colônias de Hansenise e casas de saúde mantidas pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG, e a receber, discutir, votar as proposições da comissão. Então, está certo, gente? Nós vamos falar sobre isso hoje. Vocês vão trazer para nós as denúncias, fazer os relatos, e nós, como parlamentares, vamos aqui fazer as medidas cabíveis na lei e aquilo que puder também das instituições parceiras, como sempre tem sido a Defensoria Pública, sempre, sempre presente, sempre muito atuante. O Ministério Público ainda não chegou a representante, mas sempre também junto conosco nessa peleja. E agradecer também a presença aqui do Érico, que também representa o Corém, está aqui junto com a diretoria do Corém para participar da audiência conosco. Vocês queriam falar alguma coisa? Chegou aqui junto conosco, para compor a mesa também, a Ivone de Oliveira Rocha, representando a colônia de Ubar, nossa amiga Ivone, e o Renato de Almeida Barros, presidente do Sinti Saúde, já está aqui conosco também. Chama para cá. Deputado Leleco Pimentel, obrigado pela presença, contamos com a sua força, energia e luta. A deputada Bela Gonçalves já esteve aqui rapidamente, mas ela está em uma atividade com o pessoal dos atingidos por barragem, também ficou de passar aqui também, para passar aqui para deixar em seu apoiamento a essa luta. Então, é isso. Eu só queria que acabasse de ler aqui o protocolo, que eu acabei já fazendo aqui a exposição inicial, enquanto autor de requerimento, mas é que, Betão, para a gente cumprir aqui o regimento, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater as condições de garantia dos direitos humanos, moradores e egressos das colônias de Hansenise e casas de saúde mantidas pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG, e a receber e discutir e votar as proporções da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mail da senhora Thaís Bauer, secretária-executiva da Coalizão pela Socioeducação, solicitando a audiência pública da comissão com o objetivo de debater o projeto intitulado Novo Socioeducativo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. E aqui já fizemos o chamamento dos nossos convidados à mesa. Feita aqui também as minhas exposições iniciais, quero passar para o deputado Betão para que também possa fazer a exposição inicial da nossa audiência. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. Nós tivemos a última atividade nossa, se deu na colônia lá em Ubar, porque tem muita gente aqui de Ubar, o que a gente estava discutindo era exatamente a possibilidade de terceirização da FEMIG e, consequentemente, das colônias. Acabou que não foi uma audiência pública, virou uma reunião, porque era uma reunião da Câmara Municipal de Ubar, todos devem estar lembrados, não tinha vereadores lá da Câmara Municipal, mas nós realizamos assim mesmo, e foi uma boa discussão, uma grande discussão, naquele ótimo calor lá de Ubar. Ubar tem duas estações, o verão e a estação de trem. E essa discussão está muito atual, porque nós estamos discutindo aqui na Assembleia Legislativa um projeto que foi enviado pelo governador, que trata-se do regime de recuperação fiscal, que é uma verdadeira tragédia, tanto para os servidores, quanto para a população mineira, que depende dos serviços públicos. Porque essa proposta que ele mandou para cá, de regime de recuperação fiscal, ele prevê, de forma resumida, um congelamento de salário dos servidores por nove anos, servidores públicos estaduais, com dois reajustes pré-determinados durante esses nove anos, 3,5% em 2024 e 3% em 2028. Congelamento dos concursos públicos, ou seja, preparando a cama para entregar serviços públicos para terceiros, e tem tudo a ver aqui com a discussão que nós estamos fazendo, e também com privatização das empresas públicas, que é um projeto que foi aplicado no Rio de Janeiro, foi aplicado no Rio Grande do Sul, e que não está dando certo. A dívida aumentou. E a própria previsão do governo de Minas, é que mesmo aderindo, se conseguir aderir a esse regime de recuperação fiscal, nós vamos sair de uma dívida de 156 bilhões de reais, para algo em torno de 210 bilhões de reais, ao final de nove anos. É uma coisa doida, que eles estão tentando fazer aqui. E nós estamos, pelo menos no nosso bloco, deputado Cristiano, Leleco, nós estamos tentando fazer a obstrução desse projeto para que ele não passe. Então, essa discussão do regime de recuperação fiscal, que dominou toda a ação, nessa semana, aqui na Assembleia, ontem, aqui estava lotado, tinham muitos servidores públicos de todas as áreas, aqui dentro da Assembleia Legislativa, acompanhando as discussões, tem tudo a ver também com essa discussão que nós vamos estar fazendo aqui. Então, espero que a gente tenha boas condições, uma boa audiência pública, que todos possam expor as situações que tanto afligem os servidores, a população de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Valeu, Betão. Obrigado. Passo a palavra para o deputado Leleco também, para poder fazer aqui suas considerações iniciais. Nossa saudação de boa tarde aos irmãos e irmãs de luta, que perseveram na luta pela vida e dão um testemunho forte de que esse Deus da vida não é o Deus desse governo Zema, que quer a morte e retirada de direito dos egressos e daqueles que convivem na sociedade com toda a força que vocês têm. Então, a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa nessa tarde fica mais rica simbolicamente com a presença de vocês para, como disse o deputado Betão, enriquecer e demonstrar para aqueles que não têm a mínima sensibilidade com a vida de que não se pode terceirizar nenhum, nenhum dos lugares onde a rede FEMIG, que hoje os servidores clamam por justiça para que vocês, egressos, aqueles que moram, aqueles que lutam, porque a luta para o tratamento da Hansenise já é, em si, a forma de dizer adeus. Nós vencemos. E por isso que a gente veio aqui dar esse testemunho. Deputado Cristiano, parabéns, mais uma vez, pela sua sensibilidade. Deputado Cristiano, aqui a gente, eu falo assim na condição humana, que aqui a gente às vezes chora de raiva, de indignação, de ter que ver tantos canalhas que se sentam aqui do lado do poder, do lado do dinheiro. O Cristiano foi um dos poucos que me fez aqui, durante a sua luta. Ele, que trouxe para casa a luta para a defesa de centros de cuidado com a pessoa com espectro de autismo. E me fez chorar aqui, um dia. Porque, com a sua luta, eu entendia que aqui também é lugar da gente fazer exatamente o que estamos fazendo. Trazer o espírito para dentro desse corpo que muitas vezes essa turma aí que já está vendida não sabe nem o que é isso. Então, Carlinho, eu estou aqui aproveitando nessa saudação inicial de dizer como foi importante a luta, tanto das TENG, do CIN de Saúde, de todos. Porque quem deu corpo também às lutas que agora os outros servidores estão vivendo foram vocês. Eu quero dizer que os servidores hoje, da segurança pública, os servidores da educação puderam contar com a presença dos servidores da saúde. Sincera, uma luta de quem vira plantões, quem vira a vida dedicando em missão. Às vezes, vocês se confundem até com a própria vocação e com a profissão que Deus tocou em vocês para ter. Então, esta audiência pública que aqui na Comissão de Direitos Humanos vai ouvir as denúncias e que a gente vai somar para que não se privatize ainda mais com todos vocês que vêm de Ubar, de Juiz de Fora, da Colônia de Santo Isabel, de todos os lugares e que vão demonstrando aqui que nós vamos derrotar a Zema nesse projeto nefasto de política de destruição. Força na luta, contem conosco. Parabéns, Cristiano. É, nós tem carne, tem osso, nós é gente. Viva a luta toda de vocês, viu? Vocês é que ensinam a gente a rezar. Obrigado, Leleco. Agora vamos combinar aqui a nossa ordem, né, gente, das falas. Parabéns. Eu adoro fazer a audiência pública porque eu sou o máximo. Olha só, então, para a gente começar aqui a audiência... Viu, gente? Para a gente começar a audiência aqui fazendo a problematização, trazendo aqui o tema, o assunto, a denúncia, nós vamos ouvir os representantes aqui das colônias. Quem pode começar aqui? O Hélio? Cadê o Hélio? Cadê o Hélio? Poderia, Hélio, fazer a sua foto? a fala? Cinco minutos. Pessoal, boa tarde aos companheiros da colônia Padre Damião de Ubar, sempre presentes na luta, aos companheiros de Santos Isabel, Bambuí, Três Corações, gostaria de iniciar minha fala agradecendo ao deputado Cristiano, ao deputado Betão, à deputada Andréia de Jesus, que, inclusive, organizou uma audiência pública lá na colônia de Santos Isabel, através da Comissão de Direitos Humanos. Santos Isabel tem uma história de lutas aqui na Assembleia, através do Sinti Saúde, através da Asteng, sempre foram parceiros nas nossas lutas, mas eu gostaria, deputado, de fazer as minhas denúncias em relação às violações de direitos ocorridas nos últimos anos na colônia de Santos Isabel. Hoje, na colônia de Santos Isabel, agora, se qualquer um de vocês saírem daqui for lá no hospital, o nosso hospital de pronto atendimento, a FEMIG retirou o serviço de eletro, raio-x, e mandou para o BS, atenção básica. A FEMIG está organizando o fechamento do nosso principal, da nossa principal referência de saúde do território de Citroland de colônia de Santos Isabel. O nosso único serviço de 24 horas, a FEMIG está sucateando, recebeu 6 milhões da Vale para a reforma, até hoje a reforma não começou. Semana passada, um paciente de Ansenise do isolamento compulsório, ele foi convidado a se retirar com sonda no nariz da unidade assistencial Gustavo Capanema, que foi construída em 1945 para atendimento aos pacientes de Ansenise. O primeiro andar, eu estou falando, deputado, denúncias do que está ocorrendo em Santos Isabel. Betim, a FEMIG vendeu o primeiro andar da unidade assistencial que atende os pacientes de Ansenise para receber pacientes do regional, do hospital regional de Betim. O paciente de Ansenise hoje, para entrar no pavilhão, ele só consegue entrar depois que um paciente do regional recebeu alta. Semana retrasada, uma paciente de Ansenise sequeladas ficou um dia e uma parte da noite dentro do hospital doutor S. Diniz sem ser medicada, sem ser trocada a fralda. Semana passada que a gente conseguiu colocar ela na unidade de curta permanência lá no pavilhão. A FEMIG, Valdir está aqui, o Valdir está aqui. Hoje nós estamos aqui, deputados, pelo Valdir, pela Dona Messez e pelos pacientes idosos, que hoje estão com mais de 80, 90 anos de idade e que, infelizmente, não podem estar aqui para protestar com o que vem ocorrendo na colônia de Santo Isabel. A FEMIG, a FEMIG trocou, nós estamos falando da Ansenise. Para o governo do Estado, hoje o paciente não é mais paciente de Ansenise. um paciente que o Estado levou para a colônia, que ele não teve escolha, hoje ele tem que provar que ele está no plano terapêutico para ser atendido na colônia. Ou seja, trocou-se o nome, o documento que prova que ele foi internado de forma compulsória é o, é, é, a ficha epidemiológica é o prontuário. Agora a FEMIG trocou das dores, ex-bolsista da colônia de Santo Isabel precisando ir para casa lá, procuramos o serviço social da colônia, o nome dela não está na linha de cuidados. O nome dela não está na linha de cuidados. Medicamento, médico que atendia nas casas, hoje, a colônia de Santo Isabel não tem. O atendimento de domicílio, a FEMIG acabou com o atendimento de domicílio. Os pacientes que estão lá no segundo andado do pavilhão Gustavo Capanema, tem final de semana que fica um técnico de enfermagem, a enfermagem toda que prestou concurso para a FEMIG para cuidar do paciente de Ancenise, ela tem que descer para o primeiro andar, Lucindo, para cuidar dos pacientes do hospital regional de Betim. É uma vergonha o que está ocorrendo na colônia de Santo Isabel. Falta de medicamento, os nossos pacientes hoje não têm acesso à fisioterapia, a FEMIG fechou o nosso bloco cirúrgico, fechou o nosso bloco cirúrgico, fechou a nossa sapataria ortopédica, então, eu queria só não me alongar, mas dizer que nós estamos a cada dia, Colônia de Santo Isabel, Padamengo e Iubá estão sendo solcateadas, o que o governo está fazendo hoje com os pacientes de Ancenis é uma maldade, é uma covardia. Muito bem, esse foi o Hélio, presidente da Associação Comunitária da Colônia Santo Isabel. Vamos ouvir agora, representando outras comunidades, quem está aqui com a gente? Aqui nós vamos passar para o Antônio Rodrigues Filho, que é dirigente do Somos Todos Colônia. excelentíssimos senhores deputados Cristiano, Betão, senhora deputada Andréa Jesus e demais deputadas, o STC, Somos Todos Colônia, agradece penhoradamente mais uma vez pela oportunidade de podermos mostrar para essa casa as nossas necessidades. agradecemos aos sindicatos Asteng, Sindipros, que sempre nos auxiliam na logística para que seja possível estarmos aqui e principalmente ao senhor Carlos Martins, STC Asteng. oportunamente também agradecemos a presença de representantes das colônias de Ubar, Santo Isabel, filhos separados de Juiz de Fora, o senhor presidente da Associação de Moradores da Colônia de Santo Isabel, Ed Dutra, a senhora Ondina Flauzino, representante do STC na colônia de Ubar, a caravana dos filhos separados do Rio de Janeiro, o senhor Donizete Custódia e sua caravana, aos representantes do Mohan, enfim, a todos presentes. Excelentíssimos senhores deputados e deputada, hoje queremos dizer que as colônias de Hansenize estão sucateadas pelo poder público. Se não bastasse a falta de médicos em todas as colônias, agora estão cortando as consultas atrasando o fornecimento da cota crua de alimentação e não assistindo adequadamente aos doentes pertencentes à linha de cuidados. Os moradores das colônias, que são os legítimos donos, não são ouvidos em nenhuma decisão tomada com relação às suas próprias vidas. Se fazemos reuniões para discutir os problemas, ninguém da FEMIG ou da Secretaria de Saúde comparece. Agora, o governo quer acabar de vez com as colônias, transferindo-as para as OS e a sociedade não foi sequer consultada. Excelentíssimos senhores deputados e deputadas, mais uma vez, os moradores, ex-moradores das colônias e seus dependentes vêm até a vossas senhorias pedir socorro. Por favor, não nos deixem segregar mais uma vez. O STC agradece. Obrigado, Antônio. Dando sequência, quero convidar a Ivone de Oliveira Machado do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Ranseníase Mohan. Boa tarde a todos. Estou muito feliz que o pessoal das colônias está aqui. Quero agradecer também o Cristiano. Está, Cristiano? Muito obrigado. O doutor Paulo está aqui presente, Clodovil Vila e as outras pessoas que estão aqui também. São as pessoas do Mohan. Eu vou deixar a minha fala para um vídeo que eu pedi para o rapaz colocar ali. Meu nome é Thaís, sou moradora aqui da colônia de Ubar. Gostaria, primeiramente, de pedir ao deputado Cristiano de Silveira para poder olhar com mais carinho aqui pela colônia aqui de Ubar. Venho contar rapidamente o que foi ocorrido no dia 16. Meu pai passou mal, sempre trabalhou aqui na colônia como enfermeiro, depois aposentou e continuou morando aqui, portador da Ranseníase. E quando ele mais precisou de atendimento, eles foram negligentes e não atenderam ele. Minha mãe ligou várias vezes para o hospital, eles não atenderam, depois ele veio a óbito e logo em seguida com a morte do meu pai, eu também passei mal, fui na portaria do hospital. Eles negaram também o atendimento, eu estava com a pressão muito alta, eles perguntaram se eu era da linha de cuidados, aí eu respondi que não e me mandaram ir para o Santo Isabel ou para o São Vicente. Eu queria entender o porquê então desse hospital aqui na colônia, já que não podem atender as pessoas que necessitam. O meu pai já foi, mas tem muitas pessoas aqui que precisam do atendimento, precisa do olhar, de ver como que eles estão, pessoas com Ranseníase estão jogadas aí às traças porque não estão tendo um pingo de respeito, porque o principal é o respeito e não estão tendo. Então eu venho pedir para que vocês possam olhar com mais carinho, porque meu pai infelizmente ele já foi, agora tem outras pessoas necessitando de vocês. Ivone, você ainda tem a palavra. Então, é muito triste esse senhor ter falecido porque o atendimento lá, eles não estão atendendo mais, só que ele estava na linha de cuidado que eles colocaram e acabou ele falecendo e a filha dele pegou e pediu para estar falando sobre isso. Então, eu quero usar a palavra aqui para o Cristiano, Cristiano, a gente das colônias, das quatro colônias, estão pedindo socorro, porque está sendo retirado o nosso direito, violado. Então, eu quero uma palavra aqui para o doutor Paulo, para estar olhando com carinho para aquelas pessoas que estão no pavilhão, que já pediu para eles serem retirados dos pavilhões, que eles não têm lugar para morar. Então, eu acho um absurdo isso, que eu acho assim, o governo jogou esses filhos para dentro de uma colônia. Por que agora eles querem tirar esses filhos? Eu acho, igual como o Helio Duto sempre fala, mexeu com a colônia de Ubar, mexeu com três corações, mexeu com três corações, mexeu com a colônia de bambuí. Então, eu quero justiça, Cristiano, que você possa ajudar juntamente com o doutor Paulo e a deputada Andréa de Jesus também e o deputado Betão. Ok, Ivone, obrigado. Fácil não, não é, gente? Vou passar a palavra agora para o Cordovil Neves Souza, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Rancenia e o Mohan. Gente, boa tarde. Então, cumprimentar aqui, primeiro, em nome da Inhana, da Coordenação Nacional do Mohan, do Eni, nosso coordenador estadual, do Nelson Flores, do Núcleo de Betim. Estou aqui nesse momento. Então, agradecer de forma carinhosa a você, deputado Cristiano, ao Betão, ao Leleco, ao Sindicato Asteng, Instituto de Saúde e ao doutor Paulo, grande companheiro nosso. Primeiro registro, nessa reforma que o Zema está fazendo, ele extinguiu a coordenação estadual da Rancenise. Já não tinha quase nada e agora, oficialmente, ele extinguiu e aí nós estamos pedindo apoio aos deputados também para que a gente possa fazer voltar essa coordenação estadual. com relação à lei das filhas e filhas. Vários filhos não estão conseguindo receber. Então, nós precisamos que a gente possa acompanhar cada vez mais para que a gente possa, não só, além de romper com esse valor de R$ 14 mil, mas que a gente possa facilitar, principalmente, para os filhos que, por causa de várias questões, principalmente dos nomes dos pais, estão com essa dificuldade. mas o principal assunto aqui da minha pauta é com relação à FEMIG. A FEMIG recebe R$ 11 milhões por mês para atender as pessoas que estão nas casas de saúde, nas colônias. E cada dia, e ela está recebendo isso por quê? Porque ela recebia a IH-5. E ela recebia a IH-5, agora ela recebe esse valor que foi um impacto no CIB. R$ 11 milhões. E cada dia que passa diminui o recurso humano. Cada dia que passa diminui, demite um médico, ou o médico aposenta, eles não colocam, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, os outros profissionais. Nessa linha, eu vou passar na mão de vocês, de todos aqui da mesa, um texto do Nelson Flores, onde detalha, detalhadamente, essa questão desse desastre que está sendo cada vez mais esse governo Zema com relação aos atendimentos da linha de cuidado. Recebe o dinheiro e não atende cada dia mais. Então, eu vou passar. Bom, e aí nós podemos, uma outra coisa que pedimos aos deputados. Esses espaços, Betão, que é de Juiz de Fora, que tem ajudado a fazer o tombamento lá do preventório, lá de Juiz de Fora, o educandário Carlos Chagas, nós queremos que faça o tombamento de todos esses espaços de preventório, porque é um espaço que tem que ficar na memória da violação dos direitos humanos, do que o Estado fez, e nós precisamos fazer isso para que o Estado não se repita mais. Queremos o tombamento das colônias, porque na colônia, Dona Mercês e tantas pessoas reconstruíram a vida, transformaram aquela colônia que era o lugar de exclusão no lugar de vida. Lá precisa ser tombado para não acontecer igual o bar, igual os outros das colônias, e tombando e derrubando as coisas sem respeito à história do local. E aí nós pedimos apoio aos deputados que a gente possa fazer um tombamento desses espaços para preservar a memória desses locais. Bom, como esses espaços aí vai ter, nós teve uma grande vitória e essa vitória de todo mundo, e a gente não pode citar, 2009, nós fizemos uma reunião lá em Ubar, a Ivone e toda a equipe começou a abraçar essa questão dos filhos separados e teve essa vitória histórica. Nós, aqui, deputados, doutor Paulo, Betão, Leleco, e o Cristiano, mas não só eles, vamos convidar todos, nós queremos vocês junto conosco em Brasília quando o Lula sancionar a lei. Em nome, então, do Mohan, aqui em nome da Iniane e Eni, em nome também, tenho certeza, da social, São Coelho, nós vamos fazer um pedido ao governo Lula que, em vez de sancionar em Brasília, sancione em Betim, sancione em Santa Isabel para nós fazer uma grande festa para mostrar que as violações dos direitos humanos, as imposições, as destruições das famílias por causa de política de saúde, nós queremos agora um novo fundo. e vocês que estiveram nos preventórios, vocês que estiverem nas colônias, são um exemplo de construção de uma nova sociedade. Parabéns a vocês, vamos comemorar e vamos fazer fora Zema e, principalmente, aqui os representantes da FEMIG, nós vamos, aos representantes da FEMIG, nós queremos, nós vamos exigir, nós não vamos dar sossego enquanto eles não fizeram o atendimento da linha de cuidado, não incorporar os filhos e aí, quer dizer, não vai receber 11 milhões sem luta, sem prestar serviços. Então, muito obrigado para vocês. Obrigado, Cordovil. Muito bem, gente, vamos dar sequência aqui, nós temos várias pessoas ainda para falar e eu vou deixar para o final a fala da Jéssica e do Arthur que estão aqui representando a FEMIG e eles vão tomando nota aqui dos questionamentos, ok? Passo agora para Ondina, Ondina Alves Flauzino, que é enfermeira aposentada da FEMIG, ativista em direitos humanos, em direitos humanos. Boa tarde a todos. O meu muito obrigado ao deputado Cristiano, ao deputado Betão, a todas as pessoas aqui da mesa que estão cumprimentadas. gente, é tanta decepção com tudo isso que está acontecendo, porque, assim, esse Zema, o que ele faz? Ele coloca esses diretores nas unidades para seguir uma cartilha, na verdade, porque se tivesse um pingo de humanidade, tinha condições de falar, não, isso não tem condições, mas parece que para manter o cargo não quer nem saber. Então, quer dizer, esses absurdos que têm acontecido lá na colônia, por exemplo, dessa filha que já falou aí da morte do pai, era um paciente meu, era paciente domiciliar, certo? Quer dizer, tirou a assistência do serviço domiciliar. Então, quer dizer, ele teve que se virar por conta própria, eu ainda fiquei, até liguei para ele para estar falando essa questão, porque, na sexta-feira, ele me pediu socorro porque ele estava adoecido, precisando de correr atrás sozinho, já que não tinha mais assistência, eu ainda falei com ele, como já está de tarde e o diretor não está aí, eu venho aqui na segunda-feira para estar conversando com o diretor para estar tentando voltar esse serviço para o senhor. Na segunda-feira, ele foi recolhido por Deus, não teve condições de estar fazendo isso. Então, quer dizer, é um absurdo, será que todos esses pacientes que tinham, e antes, sabe qual foi a alegação para tirar esses pacientes? Não, ele está bom, ele está andando, olha gente, a doença da pessoa está na perna? Entendeu? Então, quer dizer, é um absurdo. Outro absurdo, gente, esses doentes de rancenismo, tem poucas pessoas que, e ele, por exemplo, que é concurso de 2011, parece que não conhece da história, essas pacientes que passaram, que já foram jogadas nessas colônias, nós temos com uma paciente no pavilhão asilar que ela mora nesse pavilhão a vida inteira e ele quer tirar ela compulsoriamente do pavilhão, certo? E ela já falou que não quer, outras ele já tirou, um dos pacientes que ele tirou está até internado, internou, deprimido e tal, porque foi levado para o pavilhão asilar e tirou de onde estava morando. A outra paciente, ele quer tirar, forçar ela a sair porque tirou todos, deixou ela sozinha no asilar. Então, quer dizer, uma forma de pressionar para que ela fique com medo de ficar ali, que sobrou, achei assim um absurdo, a senhora vai fazer o quê? 93 anos, gente. Fazer isso com a senhora de 93 anos, isso assim, é um absurdo uma coisa dessa, entendeu? Por mais que eu falei com ela que ela não tinha, se ela não quer sair, se ela não vai sair porque ela tem 93 anos, mas ela tem condições de estar ficando lá. Aí, quer dizer, tira todos de lá, para quê? Para forçar ela a ficar com medo e achar que ela tem que sair. É a mesma coisa de que está usando a lei compulsória que não existe mais, tratando o paciente dessa mesma forma. E não é diferente também o tratamento com os trabalhadores, o assédio que têm feito os trabalhadores. O pessoal está trabalhando com muita pressão, está gente saindo de atestado porque está deprimido, não está conseguindo trabalhar. Ele insultou uma servidora, na verdade, assim, tem nome, é assédio moral. Nós temos a servidora que foi insultada com assédio moral a ponto de não estar com condição de estar trabalhando, está afastada por causa disso. E ela já entrou em todos os recursos, ela já fez a denúncia na ouvidoria e tal, mas, quer dizer, protegem por quê? É o diretor. O comissão de ética falou que não pode estar levando essa situação porque ele é fisioterapeuta, então era só para a enfermagem. Ué, que comissão de ética é essa? Se a pessoa que está, que deveria ser tratada às pessoas com mais respeito, não tem o mínimo de sensibilidade para estar lidando com o trabalhador. Porque eu não quero desfazer das outras profissões da saúde, que cada um tem seu valor, todos têm seu valor, mas todos sabem, inclusive, nessa situação da pandemia, que foi mais reconhecida, a questão da enfermagem, que se a enfermagem não estiver lá para prestar o seu trabalho, o paciente vai ficar sem remédio, sem banho, sem medicação, se a enfermagem deixar de estar lá. Então, ele teve coragem de dizer que a enfermagem não trabalha, que está indo para o setor para dormir, que está, então, passou por essa situação a funcionária, quer dizer, como é que a pessoa vai ter estrutura para estar trabalhando sendo insultada desse jeito e não sendo reconhecido ali o seu trabalho? Então, quer dizer, é assim, decepcionante a forma que os colegas ficam com medo de estar dando apoio porque têm medo de repressão, vê, sabe que está errado, mas fica com medo, porque o que tem acontecido lá também é essa situação, as pessoas veem a situação e ficam com medo porque, às vezes, não conhecem os seus direitos, ficam com medo achando que vai ser transferido, porque isso não existe, para ter a transferência não é desse jeito, mas a pessoa não conhece os direitos, aí fica com medo. O que está dando lá no setor é isso, as pessoas estão com medo de estar reclamando os seus direitos por conta de uma direção que está seguindo uma cartilha truculenta desse governo que está sendo colocado. A gente precisa urgentemente derrubar essa questão da organização social, que é a OS, que a gente está falando aí, desse fora OS, mas depois também a gente precisa de estar melhorando o quê? Trocar essa direção porque eu preciso de pessoas que têm uma sensibilidade melhor para estar cuidando dos pacientes. Essa é a minha fala. Muito obrigada a todos. Obrigado, Andina. Muito bem, muito bem. Vamos lá, dando sequência agora, eu passo a palavra para o Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais do Estado de Minas Gerais, SintiPros. Olá, companheiros. Bom, gente, mais uma vez, estamos aqui juntos e estaremos sempre. Eu só queria complementar algumas falas. quando o Leleco falou que nós, vocês, são carne e osso e que somos gente e que estamos sempre aí na luta, é essa a verdade. A história é nossa, o Hélio também contou toda essa história. A história é nossa, e principalmente de vocês, que são das colônias, sempre foi isso. Sempre foi luta de gente. os pais de alguns de vocês e mesmo alguns de vocês que estão aqui, que foram os internos iniciais das colônias, sempre foi de luta. Foi a luta lá no início quando começou a segregação, contra aquela segregação, foi as fugas das colônias, fuga dos trens que as pessoas iam amarradas, foi aquela luta de resistência para que acabasse o preconceito, para que fosse tirar das correntes, das portas das colônias. Foi a luta que quando muitos dos moradores adoeceram e morreram ou estão hoje incapacitados, foi uma luta que os filhos deles, os filhos, mesmo aqueles que foram segregados, que estavam nos preventórios, que foram levados para outros cantos, foi uma luta que os filhos resgataram naquela luta do pedido de perdão. foi uma demonstração de que a luta continuava, de que apesar de toda a precariedade dos moradores das colônias, os filhos desses moradores, onde estivessem, como esses que estavam agora e que estão agora no Rio de Janeiro, continuaram fazendo. Se antes vocês lutavam, os pais de vocês lutaram para quebrar as correntes, para acabar o preconceito dentro da colônia, acabar aquelas torturas que eram feitas, os roubos das crianças que eram feitas dentro das colônias, vem os filhos e começa uma luta pelo reconhecimento, pelo pedido de perdão de tudo que o Estado e a sociedade fizeram com seus pais e fizeram com vocês. e o importante, gente, e que isso foi uma demonstração aquilo que os deputados falaram, que vocês são gente, que apesar de todas as dificuldades, de todos os interpéries, de todas as tentativas de derrotá-los, vocês resistiram e estão resistindo. Conquistamos a lei dos filhos separados aqui. não vou entrar no mérito da discussão do valor, que tem razão, o valor é pequeno e tem que ser alterado, mas o mérito do conteúdo do que foi aprovado, um reconhecimento. O Estado teve que reconhecer que vocês existiam. O Estado teve que botar no papel e reconhecer que existiam filhos separados, coisa que ninguém falava, coisa que a sociedade tentava esquecer. E essa luta travada por todos vocês, travada pelos pais, pelos filhos, travada pela Mônica, essa luta agora está tendo em Brasília. Essa luta serviu de inspiração para que, a nível de país, não foi só em Santos Abel, não foi só lá em Umbar. Vocês, por exemplo, vocês foram inspiração para o país, para que, a nível nacional, houvesse essa continuidade da luta que vai ser eterna, para que agora tivéssemos mais uma vitória, mais uma vitória de aprovar a lei a nível nacional. Isso é importante. vocês são importantes. E agora, gente, nós estamos aqui hoje discutindo, graças, né, à audiência pública, mais uma tentativa de derrotá-los, mais uma investida contra vocês, uma investida deste governo Zema, uma investida dessa administração da FEMIG, em tentar tirar o mínimo de direito que vocês ainda têm dentro da colônia. O mínimo de direito de ter assistência médica. Vocês não estão lutando para ter moradia, para ter o dinheiro, vocês estão lutando hoje aqui para ter um atendimento de urgência dentro da colônia, num hospital que nós lutamos há anos atrás para ser construído. É um absurdo o que estão fazendo lá em UBAR. É um absurdo vocês passarem mal e a FEMIG, a administração da FEMIG, implantar uma política de recusa de atendimento a vocês. É um absurdo isso que Andina denunciou. É um absurdo ter uma estrutura pública, ter o de recurso público, ter os profissionais lá dentro e vir à direção atual da FEMIG implantar essa política de segregação. Dizer que vocês não podem ser atendidos. Isso é um absurdo. E aí, deputado Cristiano, quando você fala no início que gostaria de estarmos aqui mais uma audiência, mas que fosse comemorando, de fato, já fizemos outras audiências aqui comemorando. Comemoramos quando a lei foi aprovada, quando derrotamos aquelas leis do preconceito. Mas é assim. E é assim que vamos fazer. não vamos desistir, mesmo que não seja para comemorar, mas vamos vir aqui lutar pelos direitos. E podemos hoje, Cristiano, vocês, deputados, podem sim, podem sair dessa discussão apenas da lamentação ou só da denúncia, só da nossa reclamação, e agirmos. e agirmos. E agirmos. Podemos hoje, aqui, discutir sim, uma intervenção de vocês, os deputados, junto com nós e junto com a comunidade, para que a gente possa discutir na FEMIG e exigir da direção da FEMIG não só o respeito ou alguém falou aí que ela tivesse a questão de ver vocês de uma forma mais com a humanidade. Não é nem isso, não está? Porque aí é muito do caráter e da pessoa. Não vou nem exigir ou não vamos nem exigir isso. Mas o mínimo é que respeite as leis que existem hoje de saúde pública, as leis do SUS, que respeite o que temos hoje que garante o atendimento a essas pessoas que moram dentro das colônias. Que mantenha o direito deles de terem assistência médica básica, não só a básica, mas também a emergencial, e que mantenha a estrutura. Para que vai tirar a senhora que tem 90 e tantos anos que está dentro de uma colônia num pavilhão onde ela sempre morou porque o diretor botou na cabeça que agora quer removê-la para julgá-la no meio dos outros pacientes. Onde que isso altera a questão do custo do Estado? Sendo que ela tem esse direito. Então o mínimo que nós temos que cobrar da direção da presidente da FEMIG não é nem um investimento, não é nem que tem que buscar recurso, mas que ela mantenha respeite uma política de assistência de saúde pública aos moradores das colônias. Alguém aqui falou de São Isabel, nós não queremos transformar as colônias numa assistência integral para os outros moradores em detrimento aos nossos moradores. não somos contra ampliação do serviço, mas não venha tirar o direito de quem já está lá dentro, não venha exercear esse direito. Por isso proponho, proponho, Cristiano, que aqui a gente discute em caminho, enquanto defensoria pública e os parlamentares, uma discussão, uma intervenção mais contundente junto à presidente da FEMIG, se ela não quer vir aqui discutir na audiência, então que ela receba vocês e faça essa discussão, não é nem plantar, nem criar, é manter uma política, a direção da FEMIG, manter uma política de saúde pública aos moradores, seja os antigos, seja os filhos, seja os netos, seja as crianças das colônias de ranciniano no estado de Minas Gerais, administrado pela FEMIG. Essa é a proposta que a gente tira aqui. É o mínimo, é o mínimo. Ah, só um detalhe, vocês estão falando fora, Zema, fora a FEMIG? Quero lembrar, Cristiano, que a presidente da FEMIG vai vir sabatinada aqui na Assembleia Legislativa para ser aprovada no cargo pelos deputados. Portanto, será uma boa oportunidade de estarmos fazendo essa avaliação da administração dela aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estou assumindo. Representatividade importa, não é, irmã? Mas, primeiro, parabenizar o deputado Cristiano pela iniciativa da audiência, que é muito propícia no momento em que essa casa está discutindo o regime de recuperação fiscal. E, nele, nesse plano de governo, Zema, que é reduzir o Estado, e a gente já havia discutido, enfrentado a tentativa do governador de privatizar os hospitais, e agora ele caminha com esse plano aqui na casa e deixa muito nítido que, pelo menos, os 13 equipamentos, 12, 13 equipamentos da FEMIG, vão passar por um processo de privatização para pagar dívida. Que dívida? Ele ainda não mostrou, não é, que dívida? Porque ele abriu mão de negociar as dívidas, abriu mão de buscar receita no governo federal, mas quer diminuir o Estado para pagar juros de dívida, que quem entende muito bem de cartão de crédito, pagar o mínimo, não significa pagar o cartão. É isso que o governador está querendo fazer. Infelizmente, ele já iniciou isso, porque, em uma audiência que nós fizemos lá em Betim, na Colônia Santa Isabel, nós já soubemos de editais abertos para entregar as colônias para as OS, as organizações, as organizações de sociedade civil, e significa privatizar. O nome é muito... Muda-se o nome, desestatizar, mas, na verdade, o governador está entregando equipamentos do Estado para empresas, para empresários, fazer gestão. E é muito grave, quando se trata das colônias, e isso, para mim, é muito caro. Nós estamos falando de uma população que foi isolada, que sofreu com apartheid institucional, não houve reparação ainda, vários deles não tiveram direito a ter família, foram isolados, e é incrível, quem vai presencialmente na Colônia Santa Isabel, deputado Cristiano, deputado Betão, outros deputados já tiveram nesse debate envolvendo as vítimas do Estado, que tiveram ranceníases. Lá em Beti, a colônia fica do lado do presídio. É duplamente estigmatizado o espaço. E eles reivindicavam para a gente uma ambulância. Se esteve presente na audiência, e nós saímos de lá com uma série de reivindicações, e, infelizmente, sentar com o presidente da FEMIG, a gente não conseguiu. Espero que na Assembleia Fiscaliza a gente vai conhecer essa cabeça de bacalhau, porque a gente não vê. Parece que não é servidor público, não quer ouvir o povo, não ouve os deputados. E nós estamos dizendo que não sairemos dessa luta abrindo mão das colônias, e abrindo mão das colônias, que as colônias hoje são espaços de família, são espaços de reconhecimento daqueles que acolheram. E é muito importante que a gente não só fortaleça como espaços de saúde, de tratamento, de convivência, mas ainda tem um outro, a coisa mais grave ainda, a falta de médicos formados para atender essa população. como se eles não existissem mais. Eu ouvi na audiência que tinha o único médico lá em Betim que não aposentou ainda porque está lá, por misericórdia. Se ele aposentar... O Estado de Minas Gerais está fazendo com a população que vive nas colônias, muito parecido com o que está acontecendo na guerra lá entre Israel e Palestina. Tem uma população sendo dizimada, querem apagar uma história que o Estado ainda nem indenizou, não reparou, não reconheceu, praticou um crime contra vocês e agora querem apagar toda essa história. Tem uma outra demanda também que apareceu lá que era a sapataria. Que história! Espero que nessa audiência a gente traga de volta tudo isso. Foi muito importante que a Assembleia tenha ido em Betim mas o mais importante hoje é vocês estarem aqui na casa, ocupando a casa do povo e recontar essa história porque é história, é memória, é verdade e para a gente alcançar justiça. Com isso, eu quero passar a palavra para a Tiziane Rogério Madureira, coordenadora administrativa de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Corém, representando Maria do Socorro Pacheco Pena, vice-presidenta, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Cinco minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em nome da gestão do Conselho Regional de Enfermagem em nome do nosso presidente, doutor Bruno Farias e da doutora Maria do Socorro, a nossa participação numa audiência tão importante. Escutando inúmeros relatos, o mínimo que eu posso dizer que eu fiquei extremamente emocionada, pois, além de coordenadora, eu sou enfermeira há 24 anos e venho acompanhando a luta das colônias ao longo dos anos. E, como coordenadora, podemos notar que é um problema antigo e que, inúmeras vezes, o Conselho Regional de Enfermagem, ele foi acionado para acompanhar presencialmente a situação, não só de Santa Isabel, não só do Padre Aminhão, de Ubar, mas de todas as colônias. E, ao longo dos anos, infelizmente, nos deparamos com algumas situações onde a assistência de enfermagem, ela foi precarizada. e mais, não menosprezando os demais profissionais de saúde, mas é a enfermagem que está 24 horas com os pacientes. É a enfermagem que, muitas vezes, ela acaba perdendo o vínculo profissional e adquire um vínculo familiar, porque ela fica, ela fica tão presente, ela se envolve tanto que, muitas vezes, escutamos relatos emocionados de profissionais que não querem sair da colônia de Santa Isabel, não por uma questão de remuneração, mas por uma questão de fidelidade aos seus pacientes. E é importante salientar também que a questão das colônias e essa questão da precarização está sendo, ou sempre esteve, sob supervisão direta do conselho. Então, inúmeras vezes, inúmeras, para essa visita, eu e o meu coordenador técnico, o doutor Érico, que também está presente, fizemos um levantamento da situação. Então, são problemas recorrentes que passam de 10 anos, que estão relacionados com assistência de enfermagem. Uma coisa que eu posso garantir, que da parte do conselho, estaremos ao lado do profissional de enfermagem e que assistência de enfermagem tem que ser feita por profissionais de enfermagem. É inadmissível que pacientes com grau de necessidade que tenham gastrostomia, dietas especiais, curativos, porque a gente tem vários pacientes que têm lesões por pressão e que precisam de cuidados específicos. Então, é inadmissível que assistência de enfermagem seja praticada por outros profissionais não qualificados. Então, eu posso garantir, em nome da gestão, que estaremos ao lado desses profissionais e que assistência de enfermagem vai ser praticada por profissionais de enfermagem. Obrigada. Obrigada. Agora, vamos passar a palavra para a Neuza Pereira Freitas, diretora executiva do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde Minas Gerais. Obrigada, presidente Andréia. Boa tarde a todos e todas. cumprimenta a mesa na pessoa da presidência e também toda a plenária. Inicialmente, eu gostaria de expressar aqui o meu prazer e o meu agradecimento da realização dessa importante audiência pública no empenho desses dois deputados que estão aqui presentes. O Cristiano e o Betão, nós estivemos em Ubar, nós vimos a necessidade, Andréia, tivemos lá na colônia Santa Isabel, assim como nós já realizamos diversas audiências públicas em todas as outras audiências, mas nesse momento é um momento grave. Hoje, o Cristiano e o Betão, nós já estamos cobrando há um certo tempo, exatamente pela gravidade da situação em que se encontra. Mas, além do Cristiano e o Betão, que é sempre um prazer que caminhamos sempre juntos, inclusive graças a esses dois, viu, gente, e tantos outros companheiros, nós tivemos durante a pandemia e a vacina, porque, inclusive, durante a vacinação, a questão da vinda da vacina, eles estavam nas ruas conosco, inclusive, numa Praça Sete, não é, Cristiano? Pedindo vacina para o povo de Minas Gerais, Betão, durante toda aquela pandemia nas unidades hospitalares e nós não tivemos uma situação diferente. Mas eu gostaria também de colocar aqui duas pessoas muito especiais, pessoal, que talvez passem despercebidos para alguns, mas que para nós são importantes, que a todo momento estão conosco, viu, deputada? São duas pessoas muito especiais que nunca deixou de abraçar a causa das colônias, que nunca deixou de caminhar, que sempre botou a cara para bater em que espaço esteja. Chama-se Hélio Dutra e Hudson, Hudson Fernandes, diretor do Cinto de Saúde da Colônia Santa Isabel. Então, esses dois sempre estiveram, sim, na luta e muitas das vezes passam despercebidos. Mas, muito bem, eu gostaria de colocar aqui a situação, porque muitos já falaram, alguns pontos, eu não preciso me adentrar, mas na questão assistencial eu preciso sim. Porque quando eu falo, a Tiziane falou muito bem, né, Érico? Quem fala pela enfermagem é a enfermagem. Quem fala pela enfermagem é a enfermagem. Nós somos 85% da categoria de qualquer equipe de saúde. Não existe saúde sem enfermagem. Deputada Andréia, o que nós estamos vendo em Minas Gerais é uma aberração. Senhoras e deputadas, todos estão falando pela enfermagem. Menos quem tem conhecimento do que é a sua categoria. Quem tem conhecimento de causa. E é por isso, Femig, que hoje nós vimos a situação que virou o caos em Minas Gerais. Durante a pandemia, Tiziane, nós tivemos aquela aberração na colônia Santa Isabel, onde chegaram ao ponto de montar um CTI improvisado. Érico e colocaram os profissionais da enfermagem. para atender pacientes graves com respiradores, deputados. E muitos nem sabiam o que era aquilo. E em plena onda de pandemia, nós estávamos lá dentro, sabe por quê? Porque a enfermagem tem compromisso com a vida. Ela trabalha com compromisso com a vida. Um CTI montado com pessoas lá precisando de assistência, mas muitos profissionais nem mesmo treinados foram, assim como em toda FEMIG, que nós cobramos durante todo o processo. Então, o medo de colocar a vida em risco daquele que está sob seus cuidados, porque o profissional de enfermagem, ele tem um juramento. Nós trabalhamos com compromisso com a vida. E hoje, Tiziane, nós aqui, para dizer a aberração maior que a FEMIG cometeu, publicar um pregão, um pregão para substituir profissionais da enfermagem por cuidadores de idosos. Isso é um crime, representantes da FEMIG. Eu estou vendo o Arthur aí sentado, o Arthur é enfermeiro? E você concorda comigo, Arthur? Porque cuidador não é profissão regulamentada. cuidador é classificado como profissional doméstico, sem desmerecer ninguém, viu, pessoal? Mas nós temos uma categoria regulamentada. E para substituir esses profissionais, e sabe por quê? Para burlar o piso da enfermagem. Ou eu estou errada? A FEMIG, nós temos carreira. Para falar de FEMIG, tem que falar com conhecimento. você não pode ir para os espaços para delirar. Porque na FEMIG, nós trabalhamos hoje, com 19 unidades, e são vidas em nossas mãos. Não é você ir para audiência pública para tirar foto, é para você ter propriedade para falar, para o deputado agir, porque não adianta você não ter a propriedade. Então, no Fórum Nacional da Enfermagem, inclusive, eu gostaria de deixar bem claro para os dois deputados aqui presentes, porque é importante estar colocando isso, Andréia. A questão do cuidador, nós temos que colocar isso muito claro para a sociedade, porque dentro do Fórum, Érico, nós estamos discutindo isso, e nós temos uma dificuldade muito grande, Tiziane, de estar esclarecendo para a população. mas pior ainda, é a questão do dimensionamento. Cristiano e Betão, Andréia, dimensionamento é o número de pessoal para atender os pacientes sob seus cuidados. Nós não temos uma lei, nós temos resolução, não tem força de lei. Então, se nós não tivermos, nós discutimos hoje no Fórum Nacional da Enfermagem, nós temos o modelo do projeto de lei, viu, Tiziane, que é o Cofen, sabe disso, mas nós temos que criar um projeto de lei para que nós façamos que o dimensionamento seja lei e não resolução, que é apenas recomendação. Então, Andréia, a situação hoje das colônias é muito grave, porque nós temos, eu sei que eu estou passando o meu tempo, mas é importante citar, porque o Elinho colocou, eu acho que talvez alguém não deve ter pego, porque passou muito rápido. Quando o Elinho fala dos pacientes do município que foram colocados na colônia Santa Isabel, não é simplesmente, gente, os pacientes do município colocados na colônia Santa Isabel, não. Nós estivemos lá, Andréia, nós fizemos audiência, nós fizemos assembleia, fizemos discussão, o Corém esteve conosco, inclusive, porque são pacientes críticos, chamados pacientes críticos de leitos de retaguarda. Esses pacientes, existe, Betão, uma portaria ministerial, é dinheiro federal, viu, o Cristiano? para você implementar, FEMIG, os leitos de pacientes críticos, você tem que, inclusive, apresentar todo o quadro de pessoal que vai fazer aquele entendimento. E nós não tivemos, nós fizemos a discussão, não foi contratado pessoal, gente. Isso é muito grave, simplesmente, pega o paciente dependente, crítico, com uma verba federal que vem, o município repassa para a FEMIG, mas, esse atendimento, ele tem que ser feito após a implementação da equipe que foi contratada. E não foi feita. Os pacientes críticos estão lá na colônia Santa Isabel, viu, Vila? mas sem atendimento. Tiraram da colônia, tiraram da colônia, do dimensionamento da colônia, Tiziane, e colocou para atender esses pacientes. Não. Para receber os pacientes, FEMIG, a portaria ministerial, eu tenho ela aqui, se precisar, eu repasse para vocês. Isso é criminoso. Teria que ter a equipe preparada. Fizemos a assembleia, pedimos reunião, a FEMIG não nos atendeu, porque não atende a Neuza, não, viu, Tiziane? A FEMIG não gosta da Neuza, o governo não gosta, para mim não me interessa, não tem que gostar. Tem que respeitar e saber conversar com quem sabe o que está falando. Não é delirando, não. Então, eu acho, Andréia, que eu estou solicitando aqui aos três deputados, por favor, peça para a FEMIG qual foi o plano implementado para o atendimento na abertura dos pacientes de leitos chamados críticos na Colônia Santa Isabel. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E cobrar também do governo federal se esse repasse foi feito, o repasse federal para esses leitos, como que foi implementado? Chega, olha pessoas, são pessoas morrendo. As colônias não é um depósito de moradores. As colônias têm hospitais. Hospital tem que ter gente capacitada. não é simplesmente colocar igual fizeram na pandemia e como estão fazendo agora. Hoje nós temos os pacientes aqui, ó, ter que comprar material para eles fazerem curativo, Tiziane. Isso é crime. É crime. E outra coisa, outra coisa, só para finalizar, eu ouvi dizer que quando disseram que ia implementar o S nas colônias, é porque tentou nos outros hospitais, mas não conseguiu. Mas que na colônia o pessoal era mais tranquilo. Não vai nessa, não. Não vai nessa. Porque esse povo aqui, ó, esse povo aqui conhece o que é a luta. E de bobo eles podem ter a cara. Eles podem ter a cara. Agora, nós temos que exigir da FEMIG. Primeiro, não é FEMIG secretário de saúde e nem ninguém que fala quem representa. Quem fala quem representa é trabalhador e lá o Ministério do Trabalho, viu? Lá o Ministério do Trabalho. Agora, o principal, o principal que a FEMIG tem que aprender é dialogar. Porque se ela não sabe dialogar, o resultado, Tiziane, estão as mortes aí da COVID. E outra coisa, para quem não sabe, COVID está voltando, viu? Para quem não sabe, COVID está voltando e outras pandemias podem surgir. Portanto, um governo que não dialoga, uma gestão que não dialoga, eu sinto muito dizer, mas governo passa e nós permanecemos. obrigada. Obrigado, Nilza. Pessoal, obrigada. E tamo junto, força na luta é quatro das quatro unidades e vão para cima do governo. Obrigada, pessoal. Muito bem. Agradecemos aqui. Agora gostaríamos de convidar, para poder fazer uso da palavra, doutor Paulo César Azevedo de Almeida, defensor público da Coordenadoria Estratégica de Tutela Coletiva. Muito boa tarde a todas e todos. É um pouco difícil falar depois da Neusa, que explicou muito bem a situação que vocês enfrentam. Eu cumprimento o deputado Cristiano Silveira pela iniciativa, a deputada Andréa de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Betão, que esteve aqui, também o deputado Leleco Pimentel, a deputada Bela Gonçalves, que se somam a essa luta em favor dos filhos separados dos pais pela ranceníase. Quero cumprimentar as pessoas aqui presentes, na pessoa do Donizete, que é filho separado, na pessoa da Ivone, que é filha separada, na pessoa da Luzia, que é filha separada, e com os quais, ao longo do tempo que a Defensoria Pública tem feito esse atendimento aos filhos separados, eu acabei me aproximando mais e me solidarizando pela luta de vocês, por conhecer a história que vocês atravessaram. Eu, como defensor público, tenho aqui a dizer que a Defensoria está à disposição para seguir nessa luta com vocês. A gente tem as notícias das violações que vocês vêm sofrendo, não só em relação à precarização da linha de cuidado que foi montada para atender a vocês, mas em inúmeros aspectos. É triste perceber que vocês se uniram pela dor que sofreram em comum, pelo fato de terem sido privados da convivência familiar, que é um direito não só constitucional, mas sacrosanto. o direito de nutrir o afeto com os seus familiares foi subtraído de vocês, muitos na mais tenra idade, quando ainda eram bebês, e até hoje, já na adultez, muitos de vocês ainda lutam por uma reparação. dos relatos que eu colhi ao longo desse tempo que eu tenho trabalhado com o Mohan e com os filhos separados, eu já estive na colônia Santa Isabel mais de uma vez, foram três vezes, já estive na colônia de Ubá, Padre Damião, para visitar a colônia, ver a situação de moradia dessas pessoas, do patrimônio histórico sensível que vocês tanto nutrem e que está sendo ameaçado de demolição e eu me solidarizo com a dor de vocês verem essa história ruir diante de vocês, sem ter moradia e sem ter amparo e também já estive na colônia de Bambuí, acho que falta apenas Três Corações, mas eu espero que nessa trajetória ainda na coordenação de tutela coletiva da Defensoria Pública eu tenha a oportunidade de visitar a colônia de Três Corações, eu trabalho com inúmeras pautas, essa é uma das pautas que eu tenho como cara porque é evidente a violação de direitos humanos e a ausência de uma reparação justa. Eu sei que há avanços, mas que devem ser comemorados e retrocessos que precisam de cobrança e de mobilização como vocês têm feito. A lei estadual que contempla vocês com a indenização é um avanço, mas se por um lado ela representa um avanço por outro ela não contempla todos vocês e nem de forma satisfatória. A gente sabe que essa lei ela previu que a indenização vai ser direcionada apenas aos filhos que foram encaminhados para educandários, creches e preventórios, ou seja, ignora os filhos separados que foram encaminhados para a família substituta e que foram colocados em casa de outras famílias e muitos e muitos de vocês experimentaram escravidão na pele porque foram submetidos a trabalhos forçados ainda quando crianças e jamais foram remunerados por esse trabalho que vocês fizeram. eu sei também que muitos de vocês não vão ser contemplados por essa indenização porque hoje recebem mais de quatro salários mínimos e essa lei ela tem um caráter excludente ela ignora pessoas que com força de vontade conseguiram reverter a situação de miserabilidade e de abandono em que foram condenados pelo Estado quando foram separados dos seus pais hoje se só ergueram recebem uma renda um pouco maior que lhes dá um pouco mais de dignidade de mínimo existencial e por isso o Estado entende que vocês não são merecedores de indenização isso não nos parece correto porque a Constituição Federal contempla a todos que foram lesados o direito de indenização integral dos danos morais e materiais e nesse caso os danos são graves nós temos denúncias de pessoas que foram submetidas a estupros nas colônias que foram sedadas nas colônias que foram expostas a restrição de educação trabalhos forçados hoje a gente sabe que a colônia de Ubar está atravessando um problema sério com diversos pavilhões condenados a demolição a Defensoria Pública tem tentado cobrar do município o tombamento desse patrimônio para que a história seja preservada e as pessoas tenham oportunidade de morar nesses pavilhões porque são um teto são um teto para pessoas que não tiveram acesso a moradia por conta de uma violação de direitos humanos grave cometida quando da infância e da adolescência de vocês em relação a linha de cuidados em relação a linha de cuidados a gente sabe que existem especificidades de saúde das pessoas que tem ranceníase e que as colônias são o espaço os hospitais das colônias são os espaços em que existem profissionais gabaritados e capacitados para entenderem essas especificidades às vezes uma sequela da ranceníase ela não vai ser compreendida num posto de saúde porque a ranceníase ela não é uma infecção que é de amplo conhecimento hoje em dia porque ela é entendida como combatida no país não é radicada mas não existe o atravessamento da especificidade por exemplo de problemas oculares que são sequelas da ranceníase então obviamente que essa compreensão se é centralizada no hospital que vocês sempre tiveram como referência seria o ideal para que vocês tivessem esse atendimento para evitar essa via sacra de ter que procurar um posto para que o diagnóstico insuficiente não leve ao encaminhamento ao médico que compreenda essas especificidades óbvio que isso é um esquema de universalização do acesso à saúde que respinga em vocês mas que obviamente que nós entendemos que a linha de cuidado ela não pode ser precarizada se há verbas vocês precisam ser receber os frutos desse investimento que o estado faz como destinatários dessa política de saúde pública eu peço desculpas por estrapar o meu tempo mas a defensoria pública está à disposição muito obrigado doutor Paulo César já estamos encaminhando agora para a finalização da mesa viu gente eu já tenho aqui algumas inscrições do público e a consultoria deu uma distribuída para representantes de vários lugares poderem falar agora nós vamos ouvir a FEMIG ok que é a Jéssica Gonçalves e o Arthur Felipe preferência na ordem a então vou passar a palavra para a Jéssica Gonçalves que é suplente da presidente da FEMIG na CIS representando Renata Ferreira Lely Gias boa tarde a todos boa tarde bom meu papel é esclarecer com relação ao pagamento das indenizações aos filhos segregados eu sou suplente da Renata na comissão a presidência da comissão ela é da Secretaria de Saúde o valor de 14 mil ele foi definido por uma antiga presidência e até então é o valor que vem sendo pago aos requerentes antigamente não existia essa formação de comissão essa demanda era tratada pela Secretaria de Saúde como um serviço do setor responsável até que em 2022 criou-se a comissão objetivando dar mais celeridade ao tratamento dos casos então hoje a gente pode falar que com a formação da comissão a gente subiu de março de 2022 587 requerimentos analisados para a última reunião que aconteceu dia 31 do 10 para 3.077 e já temos 1.570 indenizações que já foram pagas esses processos a gente precisa frisar que ele segue um fluxo de análise para que a gente consiga analisar todos de forma isonômica então por mais que a gente trabalhe para dar celeridade ainda assim é necessário seguir esse fluxo o que leva um tempo para que todos os pagamentos sejam efetuados obrigado Jéssica essa questão do valor que eu já falei que a gente fica um pouco bravo com os 14 mil dona Zé já esteve comigo já discutimos muito isso já discutimos demais isso se você perguntar para o governo do estado do valor doutor o que o governo vai responder possivelmente que não tem dinheiro o estado está quebrado mas aí na hora que fala o seguinte vão dar benefício fiscal para a locadora que o irmão do dono da locadora foi doador de campanha privado dele aí tem dinheiro para benefício fiscal e aí eu não estou falando de 14 mil reais não amigos estou falando de centenas de milhões de reais centenas de milhões de reais no mandato passado o Zema para pagar propaganda na Globo para pagar propaganda no rádio ele gastou 60 milhões sabe para quanto foi o orçamento 120 milhões dobrou menos do que isso dava para pagar a indenização para vocês todo mundo de uma vez Jéssica eu sei que não é algo que te compete não é para você essa fala eu estou falando para o governador e para quem está na função da gestão já disse isso outras vezes repito aqui mas é importante a gente registrar nessa audiência que assim o governo não adianta chegar para nós e falar o estado está quebrado e dar benefício fiscal para a locadora e tem aumento de 300% no próprio salário e aumenta de 300% do salário do secretariado e aumenta a verba de publicidade e gasta 7 milhões e meio do anisete sabe com o que camarão contra filé para os banquete aqui do estado então não eu não tenho condição de comprar essa não não tem jeito o governo vai me convencer que não tem dinheiro para pagar a lesão que o estado causou que não está fazendo favor para ninguém é de direito mas está bem é só porque sempre que surge esse negócio da indenização eu vou passar para o Arthur Felipe que é o coordenador de fermagem e equipe multidisciplinar da diretoria assistencial da FEMIG boa tarde cumprimento cordialmente a mesa e todos os presentes como o deputado colocou atualmente eu sou coordenador de fermagem e equipe multi pessoal vou pedir só um pouquinho de atenção para a gente poder ouvir obrigado agradeço deputado então vou conseguir falar algumas coisas tecnicamente sobre a linha de cuidado a gente sabe que a FEMIG tem como as casas de saúde a vocação a linha de cuidado todos que colocaram a história desde o início a gente sabe de toda a luta em nenhum momento qualquer profissional da FEMIG sabe disso e vai zelar por isso por toda a luta de vocês então assim nós temos como dimensionamento profissionais específicos para a linha de cuidado lógico que a gente tem alguns limites como a lei de responsabilidade fiscal na hora de contratação de profissionais então na hora que cita o cuidador e eu fico feliz de ver o Corém aqui por ser enfermeiro e a gente busca sempre a melhor qualidade possível e a busca do cuidador é otimizar o RH em nenhum momento foi retirado nenhum profissional de dentro da casa de saúde continuou com os mesmos profissionais mais os cuidadores a gente sabe que os cuidadores tem um limite de atuação conforme conforme a a doença do paciente e suas patologias então assim foi o que a FEMIG poderia fazer nesse momento em relação a UCP que é a unidade de cuidados prolongados a FEMIG é uma habilitação do Ministério da Saúde ela encontra na portaria 2809-2012 e ela faz parte da rede de urgência e emergência então assim os pacientes que sofrem AVC ou pacientes com algumas sequelas elas precisam dessa unidade de cuidados prolongados para ter sua reabilitação mais rápida mas em nenhum momento a FEMIG preconiza o atendimento desses pacientes na verdade a linha de cuidados é a evocação da FEMIG e como falei anteriormente a gente tem um dimensionamento específico desses profissionais foi citada a questão dessa pataria a FEMIG hoje encontra uma certa dificuldade pelo profissional então a alternativa que está tendo é uma terceirização do serviço para que os pacientes não fiquem sem as planilhas e que a gente possa comprar elas sim fico solidarizado pelo vídeo eu dou sentimentos pela pessoa que perdeu o pai e em relação às portas abertas na FEMIG o que acontece como a gente tem a rede de urgência e emergência essa pactuação ela é feita pela micro e macro então muitas vezes pela complexidade dos casos a FEMIG não é porta aberta em algumas unidades pessoal vamos ouvir depois nós vamos ter as intervenções vamos ouvir eu acho que como foi muitas demandas é essas demandas que eu consigo responder tecnicamente olha eu acho Arthur que claro que dentro da sua capacidade de competência do lugar que você está mas eu acho que teve muita questão aqui colocada que a gente ainda precisa de resposta da FEMIG aqui nós ouvimos diversas questões por exemplo como é que é essa substituição do enfermeiro pelo cuidador essa fazer com que esse assunto oi Érico você sim por favor pode pode sim vamos ouvir o Érico aqui oi 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 gente boa tarde cumprimento o deputado Cristiano a qual cumprimento os demais da mesa atualmente eu sou coordenador da fiscalização técnico da fiscalização do Corem Minas na verdade é uma situação essa questão de cuidador de idosos não só na rede FEMIG a gente vê essa questão por causa do piso salarial talvez uma possível substituição de profissionais de enfermagem que são qualificados que passam por curso que estudam por cuidadores de idosos que são meramente uma profissão não regulamentada que hoje é que hoje tem um curso é livre né então é uma preocupação eu falo assim até a defensoria pública a promotoria os deputados é uma preocupação do conselho regional de enfermagem essa questão de substituição porque a gente acaba encontrando situações por exemplo que cuidador de idosos ele deu banho num paciente com a mesma luva ele pega e entrega um alimento para outro paciente então essa questão de cuidador de idoso ele é uma uma profissão não regulamentada que existe um CBO que ele pode fazer cuidados mínimos mas que ele não pode fazer as atividades de enfermagem o que a gente está encontrando não só em fiscalizações seja da FEMIG ou de outros locais é que esse cuidador ele está sobrepondo as atividades dele e muitas das vezes fazendo atividades que é da enfermagem então assim eu acho que a audiência pública aqui é um momento e espaço para a gente dialogar para que essas pessoas sejam tratadas dignamente eu estive lá na colônia de Santa Isabel escutei os usuários que eu acho que é importante tanto o gestor tanto o Corém ouvir o usuário porque ele que é o nosso intuito o cuidar da enfermagem o principal objetivo são esses usuários aqui representados então assim é muito a gente volta num momento que lá em 1955 a enfermagem ela não não era uma profissão regulamentada então qualquer um que passasse na frente ele poderia né depois de orientações ele virar um profissional de enfermagem e hoje ela é uma profissão regulamentada que precisa de curso porque a ciência o ato de cuidar ele é um ato científico então um banho de leito ele precisa de ter uma atenção porque você pode por um simples banho de leito inclusive matar um paciente então assim é importante a gente fazer essa discussão porque essa questão do cuidador de idoso ela pode existir mas desde que tenha muito cuidado e é o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento muito obrigado vamos fazer o seguinte vamos seguir a nossa dinâmica foi importante a fala do Érico e aqui eu tenho as inscrições vamos ouvir aqui os que estão inscritos e depois a gente faz aqui encaminhamentos para a audiência como eu havia combinado a gente já está com um teto né Bertão que a gente precisa agora cumpri-lo sabe Nilce então eu vou convidar aqui e aí gente vou pedir assim não vou ficar tolindo o tempo de ninguém não é metodologia então eu pedi compreensão para a gente tentar ficar nos três minutos no objeto mesmo do assunto se for pergunta crítica resposta sugestão tá certo quero convidar aqui o Eduardo Rabelo que é médico rancenólogo da colônia Santa Isabel cadê o Eduardo? depois do Eduardo? o Eduardo pode usar aqui o microfone três minutos e já vou pedir para se posicionar ali perto a Neide Aparecida que é o do Somos Todos colônia de Juiz Fora Neide Aparecida da Silva e já ficar ali perto também então Eduardo pois não senhoras senhoras uma boa tarde nós estamos aqui para tentar convencer os nossos governantes de que o desmonte dos hospitais colônias que estão acontecendo no Brasil ele faria um sentido há 20 anos atrás quando o próprio Ministério da Saúde propôs desativação dos hospitais colônia os governantes estão entendendo de forma errada eles estão interpretando como se fosse o desmonte puro e simples da estrutura física do desconhecimento dos recursos humanos e com isso fazer uma política sanitária moderna nós estamos no terceiro deceno do século XXI e a Ancenis não acabou assim como a tuberculose essas duas doenças são doenças infectocontagiosas crônicas de difícil abordagem hoje no mundo em 2019 me parece nós tínhamos em torno de 220 mil pessoas no mundo inteiro diagnosticadas como casos de Ancenis uma das várias formas clínicas da Ancenis esses 220 mil casos notificados na verdade jamais fora expressão da realidade porque existe a subnotificação de cada caso desse registro ativo nós teríamos três quatro outros casos que não chegam ao conhecimento das autoridades sanitárias ora a Índia comportava em torno de 120 mil casos desse total primeiro lugar em casos absolutos em segundo lugar adivinha quem Brasil em torno de 30 mil cidadãos diagnosticados naquele ano em registrativo preenchido ficha epidemiológica clínica e talvez a Indonésia nos acompanhasse em terceiro lugar e alguns outros países da África Central país em um hemisfério norte óbvio você não vai encontrar Ancenis na Noruega ou no Canadá a não ser casos raros e mesmo aqui no Brasil você não vai também ter casos dramáticos de Ancenis no Rio Grande do Sul em Santa Catarina essa doença não é mais endêmica lá mas aqui em Minas Gerais o governo fazer isso que está fazendo fechar simplesmente fechar um bloco cirúrgico não colocar um outro cirurgião no geral no lugar daquele que faleceu recentemente nos roubar o cirurgião plástico não colocar um outro ortopedista no lugar dos dois que aposentaram tudo isso é desmonte enquanto isso nós temos eu diria milhares em Minas Gerais em Minas Gerais provavelmente uma população de 10 mil cidadãos mineiros estão sem acesso a reabilitação terciária eles não tem um cirurgião plástico para fazer a reestruturação do rosto eles não tem um cirurgião ortopédico para fazer a transposição de tendão e desfazer aquela marca indelével de Ancenise que agarra curta que acomete os dedos e causa um impacto funcional enorme na vida dessas pessoas nós estamos lá sem sapataria ortopédica para proteger pés de pacientes nossos acometidos de uma doença crônica de difícil abordagem que é o mal perfurante plantar nós queremos que a colônia seja ela devolvida esses serviços que foram tirados lá nós temos que transcender esse passado da instituição total que segregou milhares de cidadãos causou uma grande tragédia humana nós queremos de volta esses serviços básicos para impedir que um doente nosso que está se tratando ali agora com as mãos já mutiladas com o pé com dificuldade que ele tenha acesso ao cirurgião para fazer uma cirurgia que é de baixa complexidade e que era feita na colônia aquele nervo inflamado é isto que os senhores governantes devem saber eles devem governar com sabedoria eles devem saber que eles têm um poder que eles é conferido eles têm um poder legal conferido um estado democrático de direito o poder de tomar decisões mas eles têm que também não deixar de pensar no outro lado eles têm que ter o contrapunto que é a responsabilidade de não causar dano com seus atos muito bem obrigado doutor Eduardo eu chamo a companheira Neide aparecida a Neide já está posicionada e depois da Neide nós vamos ouvir aqui o Donizete o Donizete por favor já fica posicionado boa tarde irmãos Boa tarde irmãos eu gostaria de falar das situações da colônia mas foi muito bem representado eu me solidarizo com os irmãos que moram em colônia que eu sou de juiz nós somos filhos separados da cidade de juiz fora lamentavam saber que irmãos que nasceram como eu dentro daquela colônia não pode mais receber atendimento médico é vergonhoso eu não não nos esqueçamos nunca quando a Mônica nos trouxe aqui e fez o Estado pedir perdão só que infelizmente o órgão anterior o responsável sucessor ele não colocou isso na prática muito pelo contrário ele está doido para se livrar de nós por isso nós estamos aqui e outro assunto que a Mônica nos trouxe aqui com relação a essa indenização eu quero dizer àquela moça que representou a Femig ali que nós estamos em total incompleta insatisfação com o pagamento das indenizações nós temos filhos separados que não sabem ler nós temos filhos separados que fizeram requerimento em 2019 o meu vizinho fez o requerimento em 2022 já recebeu até hoje eu não recebi uma carta tem filho que recebeu a carta parabéns você foi deferido e e está no i até hoje esses 14 mil que é um valor desse tamaninho que se ele teria pelo tempo que a Mônica abril trouxe a gente aqui já era para ele ter sido reajustado não sei se é essa palavra correta eu quero em nome dos filhos deixar a nossa indignação insatisfação amorosidade do do atendimento ao pagamento das indenizações que é nosso direito essa amorosidade tem sinônimo de má vontade porque se continuar essa amorosidade se continuar com essa amorosidade quando o último filho receber 14 reais o que será que vai dar para ele comprar um pacote de arroz eu vim aqui em nome dos meus irmãos eu já recebi mas eu represento eles a gente um órgão competente foi separado para resolver isso ela disse um órgão foi separado então cadê aquele profissional que foi separado só para mandar a carta aquele para executar o pagamento isso não está acontecendo isso não está acontecendo nós temos muitas reclamações eu tenho um filho separado ali que ele é do Carlos Chagas além dele não saber ler escrever a cidadã do Carlos Chagas teve a maldade de escrever assim esta indenização essa documentação declaração não serve como pagamento para indenização e ele não sabe ler até hoje ele não sabe o que fazer cadê os órgãos competentes para poder nos ajudar nós estamos pedindo ajuda porque 2019 olha quanto tempo gente já era para ter acabado esse pagamento tem muito filho já perdeu a esperança teve filhos que estavam marcados na van para vir com a gente eu não vou mais porque eu não acredito vou receber não é isso que a gente quer pedir eu vim aqui para pedir para os meus irmãos eu já recebi eu aproveitei os meus 14 porque eu recebi lá atrás mas os meus irmãos de agora tem irmão esperando 14 mil para fazer cirurgia na vista para fazer um tratamento para comprar falta geriátrica por favor dê atenção a isso muito obrigado pela oportunidade obrigado neide próximo escrito é o Adilson o Adilson da colônia padre Damião e ah não é o Donizete e depois o Adilson o Adilson é para você ficar ali pertinho vou pedir para vocês tentar ficar no tempo viu gente e outra coisa boa tarde Donizete peraí vocês estão aqui agora vocês Donizete deixa eu só fazer uma informação aqui ao final para a volta para a mesa porque eu chamo consideração final que é para responder inclusive ela aqui já queria a Jéssica já queria fazer aqui uma resposta eu pedi para segurar então no final os questionamentos poderão ser esclarecidos pelos membros da mesa está certo senão a gente vai ficar no ping pong Donizete obrigado eu vou fazer os primeiros agradecimentos aos nossos deputados Cristiano Silveira deputado Betão ao nosso defensor público Paulo César ao irmão Antônio somos todos colônia Ivone e também a Ondina e Carlos todos que estão os predetores o senhor Cordovila eu quero agradecer ao pai dos pobres Lula quero agradecer porque um presidente humanitário que sofreu o que nós sofremos ele que vai assinar a nossa pensão eu quero fazer uma pergunta para a cidade administrativa a secretaria de saúde o artigo 6 da lei diz o seguinte a indenização será proporcional aos danos como que se paga 14 mil esses meninos essas meninas estão sequelados ou não estão sequelados a indenização ela teria que ser proporcional aos danos eu entreguei um documento para o deputado Cristiano dos promotores federais questionando na Procuradoria Geral da República e no Supremo Tribunal Federal essa questão dos filhos separados aqui em Minas Gerais recentemente recebi uma notícia de um filho separado de São Paulo que o governador de São Paulo está decidindo pagar 50 mil reais e por que que o governador Zema por que que o governador Zema continua insensível não tem amor como Lula não tem amor como Lula eu quero que essa a nossa querida responde esses meninos saíram com a roupa do corpo e estão pagando aluguel 30, 40 anos sem família vivendo nas drogas nas ruas eu andei pela colônia Santa Isabel eu chorei quem está falando aqui é um líder mas é um filho eu não sou líder de movimento eu sou um filho que sofreu aquilo que eu passei eu fui para três lugares eu nasci um dia depois minha mãe não viu não fez nada não deu a benção fui para o educandário pupileira depois eu fui para o preventório e depois eu fui para o orfanato e lá fizeram tudo comigo como fizeram com vocês e porque tem que pagar 14 mil reais 14 mil reais é a prova do crime nós não aceitamos só 14 a justiça será feita primeiro pelo presidente Lula depois por Minas Gerais através dos deputados através da defensoria através do ministério público através dos movimentos estamos juntos não desanime a luta não terminou obrigado obrigado Nizete nós vamos ouvir agora o Adilson e depois a Jéssica Neiva que é da colônia de Ubar aí eu já peço a Jéssica para ficar ali pertinho também no microfone deputado Cristiano o Adilson vai falar ele pediu para mim estar falando com o senhor mas o doutor Paulo que ele quer uma proteção porque o que ele vai falar aqui ele lá ele vai ser procurado pelo pessoal mesmo que é da perseguido não são todos perseguidos né porque na hora que chega lá fala aqui chega lá eles mandam as pessoas embora tá que é o filho dela quem é o diretor pode falar o senhor pode falar à vontade eu falo em nome das comunidades que tá acontecendo na colônia é um absurdo porque os rancenianos estão perdendo o direito das consultas isso não pode acontecer porque isso tá me doendo muito você entendeu e a saúde é a coisa mais importante gente é a coisa mais importante porque tem pessoas antiga tá indo para um hospital da colônia não tá sendo atendida isso eu não aceito porque eu vou brigar até o fim quando tiver os comandos é para nós lutar eu, Ivone, Lucinda e outros mais e nós estamos na luta é para isso e outra gente fora onde nós temos que saber o seguinte se vocês souber a FEMIC tem que saber quem manda lá somos nós é a colônia entendeu parar de ficar com medo e outra eu tenho uma tia que eu vou falar Cristiano de Oliveira tá lá tempo de entrar em depressão e outra falando tirar os vigias dela não faz isso porque ela vai morrer entendeu a Deus não pode fazer isso eu quero que você entre com um recurso para ela um vigia para ela porque senão ela vai morrer porque ela está entrando em depressão ela conversa eu sou um dos parentes dela e não é mentira se você prender eu tenho documento e aprovo que é minha esposa entendeu então eu vou falar em nome de todos que estão aqui precisamos de pediatra médica precisamos de um clínico geral que lá não está tendo e cardiologia entendeu coitado dessas mães aí ó que está lutando e não está tendo recursos então eu faço apelos a todas as mães gente e vou pedir a vocês todos os deputados aqui nós temos um documento tá eu Lucindo tá ali como flora sobre a associação somos como é que chama Lucindo associação dos moradores por quê nós estamos precisando desse documento ele custa em dois mil reais mas nós precisamos de uma ajuda de vocês para nós conseguirmos por quê através disso a direção lá não vai passar por cima porque vai ter uma votação de todos os moradores lá vai passar por tudo isso entendeu por isso tem que ter a associação dos moradores gente isso é a luta a luta é para todos fora a OS fora entendeu nós não quer a OS lá não entendeu a luta é para todos por quê se a OS entrar lá vai perder todo mundo os empregos vai perder médio vai perder tudo e nós que é manter os vigia é no lugar deles é lá no hospital em frente a colônia e vou falar uma coisa quando bater eu e Ivone mais outros moradores não fica com medo a luta são de vocês não é só minha obrigado a Dilson agora na sequência a Jéssica Neiva e já vou pedir para se posicionar a Marineia de Freitas da colônia Santo Isabel para se posicionar boa tarde a todos alguma das minhas falas já foi antecedida pelo meu amigo Adilson mas eu queria complementar dizendo o seguinte que muitos assim como minha mãe a minha avó que já foi falecida e muitos que estão aqui nasceram dentro dos hospitais da colônia e hoje em dia não pode nem entrar lá porque são proibidos de entrar porque não tem mais nenhum tipo de assistência eles querem privatizar tudo tirar a responsabilidade da FEMIG de cima dos moradores que foram levados para lá compulsoriamente sem ter culpa de nada e hoje eles querem tirar eles compulsoriamente de dentro das suas casas levar para os asilares e mesmo assim como foi dito que eles têm o custeio para manter esse morador onde ele quiser e cadê o dinheiro que vem por fora então entendeu tem pavilhões lá que estão fechados para colocar entulhos e não são dados a moradores isso é uma covardia porque como já foi dito aqui tem pessoas que necessitam disso tem famílias que estão ali morando ali e só moram ali e eles querem tirar para colocar entulhos será que o entulho vale mais que uma vida será que o entulho vale mais que a saúde pública da FEMIG eu acho que não eu acho que a FEMIG deveria ter a sua responsabilidade e rever os seus conceitos outra coisa foi dito aqui que o diretor da FEMIG ele é um fisioterapeuta se ele é um fisioterapeuta o que ele está fazendo como diretor ele tem que ser ele tem que estar no lugar dele colocar um bom administrador que entenda de recursos humanos porque ele não entende nada sobre ser humano ele entende sobre governar deve ser provavelmente as próteses que ele aprendeu porque ser humano ele não sabe governar também não muito bem foi a Jéssica aí agora a Marinéia de Freitas e depois na sequência a Maria Alves Freitas que é da colônia do Santo Isabel também a Jéssica foi a que falou a Jéssica mas ele tem que ficar preso agora é a Marinéia não a Marinéia a Marinéia é Marinéia tem um microfone de sem fio aí companheiro peraí que nós vamos ajeitar o microfone só um minutinho eu vou falar Maria Mercês da Silva eu moro na colônia desde 1956 pessoal só um minutinho que a dona Marinéia está fazendo uso da fala e a gente precisa prestar Maria Mercês Maria Mercês pode falar que eu estou aqui com você Maria Mercês da Silva eu moro na colônia do Santo Isabel desde 25 do mundo em 1956 eu vim para lá com 16 anos hoje eu estou com 84 anos está falando que vai tirar as enfermeiras que estão aí nas casas para curar os ferimentos da gente ontem a enfermeira falou lá em casa ontem que vai tirar as enfermeiras do domiciliar nós não temos ambulância para levar em lugar nenhum e não tem quem vai fazer curativo nós fiquei 22 dias sem fazer curativo no meu pé 22 dias agora fala da etapa cura quer falar da sapataria também olha meu sapato como é que está olha aqui a perna não tem que o meu nome é Marineia eu tenho 18 anos que eu moro na colônia eu cuido da minha tia que tem 94 anos que é dependente também da FEMIG para a gente conseguir um médico para a gente conseguir um atendimento ou mesmo uma ambulância é necessário que a gente contrate um carro particular e vamos parar lá na UPA norte chegando lá necessitando dela ser atendida ela espera por duas horas porque na colônia muitas das vezes não tem um médico e outra coisa também que tem acontecido muito na colônia é a etapa crua eles passam até cinco meses sem entregar o mantimento para esta senhora que necessita a minha tia que necessita a fome espera eu escutei todos falarem bonitinho aí mas eu quero saber o seguinte vamos discutir não vamos resolver para ontem sim a fome não espera a saúde não espera então chegou o momento senhores chegou o momento que os senhores estão aí sentados chegou o momento que os senhores estão ouvindo todos ouvindo essa senhora outrora eu pudesse ter trago a minha tia aqui para que vocês vejam a situação dela e que sem um apoio do estado da FEMIG sem o apoio de um médico para a gente conseguir um exame de sangue a luta é tamanha vocês estão falando muito bonitinho mas a gente quer solução não é para vocês discutirem amanhã nós queremos solução para ontem olha eu passei cinco meses correndo atrás de fralda fralda curativo hoje eu fui pegar para fazer o curativo na minha tia cinco pacotinho de gazinha para usar durante quinze dias é injusto gente não é humano o tratamento com eles eles não pediram para estar lá então eu espero que vocês resolvam a situação das colônias não só a colônia Santa Isabel mas todas as colônias que estão aqui nós não estamos aqui a passeio nós estamos aqui para reivindicar uma necessidade e essa necessidade não é para amanhã não é para ontem então hoje queremos sair daqui com alguma solução se não todas eu agradeço a oportunidade obrigado nós estamos identificando aqui mais um problema porque se você substitui enfermeiro pelo cuidador na verdade o cuidador não tem a competência técnica talvez nem legal para fazer curativo não deveria nem ser o familiar em via de regra então vai vendo os problemas aqui que são concretos tem informação gente dessa falta da alimentação se você tiver eu vou pedir para depois se prestar essa informação se não tiver para a gente tentar buscar o que? remédio? amantimento? tá bem nós vamos pedir aqui informações aqui aos representantes da FEMIG cinco meses de gás também gente vamos lá que nós precisamos se a gente não cumprir aqui olha só pessoal pessoal nós fizemos um combinado de teto de horário lembra que nós combinamos? foi o nosso combinado né? nós já estamos aqui basicamente com ele estourado ainda tem mais gente para falar se a gente se a gente não concluir aqui eu sou obrigado a terminar a reunião sem caminhamento eu não quero fazer isso nós temos que tirar encaminhamento tá bem então agora vamos vamos dar encaminhamento eu convidei aqui para fazer a fala Maria Alves de Freitas e na sequência nós vamos ouvir o Paulo Júlio a Maria Alves e na sequência o Paulo Júlio Paulo Júlio é da colônia de Ubar olha o que eu tenho o que eu tenho para falar é pouco mas é muito importante eu gostaria de falar com os deputados a maldade que a FEMIC está fazendo com as pensionistas eu sou viúva meu marido faleceu tem 18 meses tem 15 meses que eu dei entrada por direito de pensão até hoje a FEMIC não me deu a resposta quando eu procuro saber eles falam assim está em análise só que o meu estômago não fica esfregando análise não eu preciso do meu dinheiro eu preciso pagar minhas contas e eu estou falando não é só o meu nome só o meu nome não eu tenho várias companheiras que estão lá também na mesma situação que eu estou eu tenho colega que o marido faleceu eu tenho 3 anos e até hoje não recebeu a pensão a FEMIC não dá resposta para nós quer dizer se o meu marido estivesse vivo ele estaria recebendo o pagamento dele e o dinheiro está indo para onde porque eu não recebi até hoje eu não sei a quem eu recorrer é quanto tempo que a senhora falou? tem 18 meses que ele morreu tem 15 meses que eu dei entrada nos papéis e até hoje a FEMIC não me deu resposta e eu tenho colega que tem 3 anos que deu entrada na pensão e não recebeu então eu não quero saber é isso que eu peço vocês vão me ajudar nós vamos pedir aqui também esclarecimentos viu Dona Maria obrigado obrigado na sequência o Paulo Júlio o Paulo já está ali posicionado eu vou falar é isso tá ó gente eu quero aqui cumprimentar os deputados representantes do Moran das colônias mas representando o Corém e por tudo que a FEMIC tem nos causado de dor tá eu me abstenho de cumprimentar os seus representantes que estão aqui quando da internação ô gente deixa eu falar que eu estou aproveitando o tempo da Maria senão não dá tempo de eu falar tudo que eu tenho a internação compulsória esse nome é muito bonitinho mas na verdade foi internação forçada tá foi internação forçada que levou muita gente muitos pais e mães de famílias que foram arrancados de seus lugares deixando seus filhos deixando a família deixando tudo que tinha foi levado também a muitos suicídios em todas as colônias e como não tinha ninguém sadinho para trabalhar para fazer o serviço nós doentes é que tivemos que fazer todo o serviço de enfermagem de capina de lavanderia de olaria queimando pés e mãos sem sensibilidades tá e outra coisa na enfermagem nós só tínhamos prática não tínhamos curso nós só aprendíamos a fazer injeção e curativo e também não tínhamos equipamentos também não com a mesma espátula que a gente fazia o curativo nenhum a gente fazia em 10, 20, 30, 40 tá deixa eu falar por favor deixa eu falar a FEMIG acabou com muitas atividades que a gente tinha de roça de horta e esses pessoal que foram proibidos de fazer isso acabaram se tornando alcoólatras e morreram e morreram os direitos que aqui a gente tá exigindo quando se fala de gás de etapa crua e outras coisas não é direito adquirido é direito imposto nós fomos obrigados a aceitar isso tudo então o estado tem essa dívida com todos nós e enquanto tiver um de nós vivo eles tem que dar pra nós quando se fala também gente peraí quando se fala também em moradores da colônia moradores das colônias hoje são os sadios nós somos internados o meu número de internação é 10.734 e a quem está sendo negado os direitos lá da internação dos cuidados básicos todos eles tem esse número de internação se não estão na lista é porque a FEMIG não está nem aí pra eles essa menina que está sendo negada ela foi trabalhadora lá hoje está com Alzheimer e outras doenças está sendo negado pra ela essa assistência a colônia foi feita pra nós os pavilhões foram construídos pra nós e nós não aceitamos que nós somos deixados de lado pra FEMIG ganhar uma miséria pra pôr pacientes que não são dela lá no nosso convívio nós não estamos pedindo nós não estamos exigindo exclusividade mas nós exigimos e é direito nosso exprioridade a colônia foi feita pros pacientes me desculpe eu vou falar que foi antigamente foi feita pros doentes de lepra e é uma pena que a gente não tenha tempo pra falar tudo aquilo que nós temos direito de ter e de falar obrigado gente a luta continua vamos lá próximo inscrito já está na fila e depois esse é o Paulo Júlio né isso é o Paulo Júlio e depois vai ser Givonete de Oliveira e o último escrito viu gente caiu o Nelson o Nelson é o último viu seu Nelson é os 10 combinados pra nós não sair dos combinados primeiramente boa tarde a todos gente eu estou aqui pra falar do meu caso que já foi falado aqui eu sou morador da colônia lá de Ubar não fui não foi eu que escolhi ir parar lá não pedi pra ir pra lá mas infelizmente sou filho de doente entendeu eu estou lá morando dentro do pavilhão que estava fechado eles mesmo condenaram ele falaram que estava com risco de cair a Ivone com a ajuda conseguiu gente pra ir lá olhou tudo direitinho e falou que não tem risco de cair eu estou trabalhando do jeito que eu posso tenho dois filhos entendeu estão lá tentando de tudo quanto é jeito tirar o do pavilhão chegaram até com polícia lá com intimação falaram que iam me tirar de lá que o pavilhão estava pra cair que está condenado e no caso quem está condenando são eles mesmo chegaram pra mim lá até com a a intimação no nome do estado de Minas Gerais que eu tinha que sair do pavilhão entendeu e estão querendo botar a gente no sereno lá tirar do pavilhão pra botar na rua porque não não arrumaram outro lugar pra gente nem nada entendeu isso aí está uma vergonha sem médico estou com o meu menino pequeno lá quando preciso de um médico eu tenho que andar quase 20 quilômetros pra ir no outro hospital com o hospital dentro de casa está uma vergonha isso aí gente vem pedir ajuda pra isso aí mesmo porque estão querendo botar na rua lá com vários pavilhões fechados e foram lá o pessoal olhou os arquitetos que foi lá falou que não tem risco de cair não tem nada disso é só a história dele pra tirar nós de lá agradeço a oportunidade obrigado Paulo próximo agora é o Gilvonete de Oliveira Rocha ela gente boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde aos demais da mesa principalmente o deputado cristiano doutor Paulo né doutor Paulo e o Betão ô gente eu fiz uma carta aqui pro cristiano né só que é uma pergunta que todos nós estamos fazendo agora cadê a presidente da FEMIG Renata mais uma vez mais uma vez ela não pôde comparecer e como e como eu sou da colônia de Ubar colônia para Damião eu também queria saber cadê o Adelto o nosso diretor mais uma vez ele não pôde comparecer então eu vou ler essa carta senhores e senhoras presentes meu boa tarde meu nome é Gilvanete moro na colônia padre Damião em Ubar desde 1976 tenho 47 anos de colônia e jamais vi tantas coisas erradas acontecerem tantas foram as administrações mal sucedidas mas tinham algum êxito mas hoje depois de Adelto atual diretor as coisas pioraram 100% um caos total moradores hoje estão com medo de adoecerem porque a falta de humanidade é lastimável principalmente da parte administrativa atualmente criaram um tal de CAD que ao meu ver não resolve muita coisa quem não for desse CAD dessa linha de cuidados não tem direito a nada mesmo morando na comunidade temos que nos locomover sem ajuda nenhuma para o bar ou morrer dentro de casa eu fui uma que passando muito mal me negaram atendimento você da linha de cuidados me perguntaram eu disse não então pode procurar outro lugar aqui só atende se for da linha de cuidados mas hoje o que é estranho é que as pessoas de fora de outras localidades tem atendimento isso é absurdo estou aqui para buscar justiça soluções para vários casos incluindo estes e tantos outros que vem ocorrendo na nossa comunidade obrigada gente obrigado agora a última intervenção a senhora é qual então é a Eva e a última aqui peraí senhor Nelson o senhor é o último aqui é a Eva e depois o senhor Nelson encerramos as inscrições boa tarde a todos os deputados a plateia o Mohan que eu sou do Mohan eu estou aqui muito feliz muito alegre de ver todos vocês aqui gente lutando por uma causa só parabéns o bar que veio de longe eu fiquei triste na hora que eu vi aquela moça falar do pai dela isso é um absurdo gente nós não temos médicos temos aqui o nosso grande doutor Eduardo até adoecendo no serviço para nos ajudar a colônia de Santa Isabel está jogada está lá não tem um médico para atender a gente na emergência você chega passando mal quantas vezes o Hélio o Mohan chega lá na emergência para tentar ver se atende a pessoa sequelado olha gente a sapataria lá o João Baiano sem dedo no pé no dia que teve a assembleia lá a deputada viu ele coitado está lá daquele jeito não tem como nem sair para lugar nenhum para arrumar o sapato adequado para o pé o João do Pulo teve que pagar um exame caríssimo e carro porque não tem uma ambulância chega de sofrimento vamos lutar cadê esses irmãos esses sem vergonha a luta continua povo unido jamais será vencido o povo unido jamais será vencido o povo unido jamais será vencido o povo unido jamais será vencido agora o seu Nelson último inscrito boa tarde a todos já disseram meu nome Nelson Pereira Flores eu estou em Santa Isabel desde 1955 exatamente do dia 18 de agosto o que que acontece a colônia a colônia Santa Isabel no passado eu fui eu vivi no holocausto que foi a colônia eu vivi um campo de consideração nazista da minha colega Maria Queiroz ali que é da minha época nós sofremos tudo quanto é discriminação violência e desrespeito fui completamente abandonado fui eu tinha mais seis irmãos nós éramos sete irmãos tem eu vivo que atravessei esse mar bravio então o que acontece hoje está ali o doutor Eduardo que sabe da minha preocupação rancenias na região está aumentando demais ninguém toma providência é se não fizer a autoridade não fizer nada daqui uns tempos a rancenia não é mais o bicho de sete cabeças que foi no passado mas é uma doença grave que tem que ter médico que sabe tratar doutor Eduardo ali eu sugeri no papel que está escrito aí uma conversa com ele doutor doutor Getúlio de Moraes eles são no Brasil os dois únicos especialistas nessa área de rancenias é hora ele já está velho é hora de treinar pessoas com ele para evitar problemas futuros na sociedade onde nego vai andar pela cidade grande igual Belo Horizonte pingando doença e causando contaminando outras pessoas então o que acontece comigo hoje eu pago médico para mim para minha esposa sendo que o estado o brasileiro paga a a Femig para me cuidar de mim não tem mais médico nenhum na colônia nós tínhamos nessa folha que eu deixei aí com muitas pessoas com vila está relatando quem pegar essa folha vai entender o que está acontecendo nós somos abandonados hoje não temos uma condição de ter um médico um médico clínico geral para mim ser atendido no hospital de emergência ninguém sabe cuidar de mim os metros lá são cheios de boa vontade mas eles não sabem cuidar de um cara sequelado de um cara insensível de um companheiro que tem ferida crônica só quem entende da rancenismo sabe cuidar de nós estamos ali com o maior amigo de ranceniano que eu conheci nessa minha histórica caminhada que é o doutor Eduardo Rabelo de Abreu e ele é uma pessoa que a Femig ou o Estado deveria chamar falar enquadrar ele falou você vai treinar médico para que a rancenismo não dê um problema certo eu já passei por três vezes no Vale de Quitinhonha e três dias lá houve 68 casos naquela vez com a unidade de faculdade de ciências médicas então o que acontece é o seguinte eu estou fugindo do abandono que eu vivi no passado estão me abandonando de novo será possível que eu vou aguentar eu vou aguentar essa bomba pela segunda vez na minha vida quando eu deixei minha mãe meu pai meus irmãos me jogaram dentro da colônia eu sobrevivi esse maior maravilhoso mas hoje eu não aguento mais não eu tenho 80 anos quero respeito dignidade como eu trato todo mundo agora passar por cima de mim me atropelar não não aceito mais não a presidenta da FEMIGA é covarde tentamos várias vezes a audiência com ela ela toma decisão sem nos consultar por que por que que os outros presidentes da FEMIGA foram na colônia doutor jorginal doutor luiz março tantos outros na presidente governador de mim já esteve em Sita Holanda inaugurando o posto médico lá do passado e tantas coisas o presidente Lula já esteve não como presidente mas ele já esteve em Santa Isabel três vezes e tanta gente dá importância a nossa comunidade e uma a FEMIGA põe uma presidente covarde que eu falo assim eu não tenho medo de falar a verdade é covarde irresponsável inconsequente botou uma diretor botou uma diretora lá que é testa de ferro para tomar pancada no lugar dela e eu falei para ela só está sendo budeca na mão dessa senhora o senhorito não sei o que é então diga para ela que ela precisa conversar com a gente conhecer a nossa história conhecer o nosso povo conhecer as pessoas que foram buscadas longe e jogadas dentro daquele lugar para morrer mas eu não morri ainda então a colônia a colônia é só completando a colônia tem que ser privatizada um dia mas depois que eu a companheira Queiroz e outros mais não tiver mais nesse mundo a colônia ainda pertence a 500 e tantos remanescentes dessa história de sofrimento que vem um sistema abandonar a gente por completo então muito obrigado eu tinha que fazer esse desabafo porque não é possível o próprio doente cuidar dele mesmo se o governo brasileiro põe o dinheiro para cuidar de mim então me dá ele na mão que eu cuido de mim não preciso de FEMIC então um abraço um abraço um abraço a todos e muito obrigado ok agora nós vamos passar a palavra aqui para os representantes da FEMIC para que possam responder aqui alguns questionamentos que surgiram está sem nada não é companheiro vamos ouvir aqui a representação da FEMIC bom com relação aos questionamentos ao pagamento da indenização eu quero reiterar que o pagamento da indenização não é uma demanda de competência da FEMIC a FEMIC ela é membro da comissão assim como o Mohan assim como o Antônio também é membro dessa comissão e o que eu posso dizer para vocês como membro suplente dessa comissão é que todos os requerimentos enviados eles são analisados de forma cronológica nós não podemos passar nenhum requerimento na frente do outro a gente analisa esses requerimentos conforme eles chegam salvo os casos de exceção previstos na lei que a gente pode passar um caso na frente do outro então por isso que alguns já tiveram esse requerimento deferido e pago e outros ainda estão sendo analisados então sobre o pagamento da indenização o que eu posso esclarecer é isso a FEMIC ela é apenas membro dessa comissão assim como outros representantes tá com relação ao que falaram da falta de leite da falta de cesta básica o que é de gás de todos esses itens que a FEMIG fornece pra vocês peraí gente vamos ouvir hoje a FEMIG ela fornece pra vocês a cesta básica a carne o gás o leite peraí peraí deixa eu concluir pra gente depois fazer o questionamento para que a FEMIG possa fornecer pra vocês esses itens é preciso ser feito um processo de compras uma licitação ó gente vamos ouvir aí depois a gente faz a pergunta quem quiser ter o conhecimento pode acessar o portal de compras de Minas Gerais existem alguns processos de compras em aberto para esses itens ocorre que esses processos de compra eles estão dando deserto o que que é o termo deserto são processos de compra em que não tem fornecedor interessado em participar então nós não conseguimos concluir esses processos de compra por isso a falta qual foi a medida que a FEMIG tomou para resolver esse problema foi a substituição do fornecimento desses itens pelo vale social então seria fornecido o vale social esse processo de compras para o vale social foi questionado e teve que ser suspenso então neste momento o fornecimento de vale social o processo de compras para fornecimento do vale social está suspenso a FEMIG não pode dar continuidade a ele e os processos de compra para cesta básica carne leite gás cesta básica está em andamento mas não estamos tendo fornecedores participantes então a gente não consegue concluir e com relação ao a não substituição de médicos e demais funcionários demais servidores é um problema no estado como um todo essa questão de recursos humanos e inclusive por causa da lei de responsabilidade fiscal nós não podemos aumentar o nosso gasto com a folha de pessoal o que a FEMIG fez que está em andamento é um concurso público que foi realizado há poucos meses a prova está na fase de correção das provas classificação dos candidatos para após a homologação tomar posse o concurso não teve para as colônias não teve vaga para as colônias olha o concurso cristiano não teve vaga para as colônias o concurso ele foi realizado para preenchimento daquelas vagas que a gente poderia preencher a gente não pode aumentar o número de vagas então as vagas que estavam em déficit na FEMIG já dentro desse quadro de acordo com a lei de responsabilidade fiscal foi feito o concurso cristiano só uma informação para ela é que o concurso que você está falando o edital não foi previsto para nenhuma das colônias você está dando resposta sobre suprir as colônias mas o edital não prevê e por que não tá não mas deixa ela responder isso peraí gente vamos ouvir aqui vamos ouvir a informação que eu tenho neste momento é que o concurso foi realizado para preenchimento de vagas existentes na FEMIG das quais elas poderiam ser ofertadas em concurso mas tem que ser dividida por região e as colônias não foram contempladas é essa a questão não existe concurso para FEMIG não Cristiano os concursos ele tem que ser são vagas distribuídas para a fundação a fundação é formada por diversas unidades hospitalares capital interior dentre elas não foram contempladas as colônias da rede FEMIG nós temos que saber como que nós estamos dialogando porque o que não dá mais é para estarmos hoje diante da maior fundação hospitalar da América Latina onde nós continuamos fazendo igual cachorro quando cai da mudança roda a roda e não sabe para onde vai eu tenho 41 anos de profissão de enfermagem 41 anos e eu nunca vivi a situação que eu estou vivendo onde nós como profissionais Carlos da saúde nós estamos inclusive Cristiano impedidos de falar porque se nós não falarmos pessoas vão morrer porque governo e gestão não passa e nós permanecemos então quando a FEMIG fala abriu vagas para o concurso só para início de conversa em 2018 no levantamento de vagas em aberto na FEMIG para quem não sabe procura quem sabe para quem não sabe procura quem sabe deixa eu dizer uma coisa é rápido é porque eu preciso era 2.800 vagas nós fizemos o levantamento você é plato governo do estado agora soltaram uma vaga com 1.500 vagas então já por aí já está em aberto olha gente deixa eu dizer uma coisa aqui deputado não não aqui a gente vai ter que ser prático eu entendo eu entendo que a Géssica e o Arthur não estão imbuídos numa condição de nos com todo o respeito com a presença de vocês se comprometer com qualquer coisa que seja se eu a questão da alimentação olha não tem previsão não sabe o que vai ser feito essa que é verdade licitação deserta impedimento de outra modalidade de contratação não está se dizendo vamos lá não espera aí vamos lá a questão da recomposição de corpo clínico também não vão dar conta de resolver não se responder nem se comprometer com isso o encaminhamento nosso é o encaminhamento do Carlos uma interseção mais assertiva da bancada aqui na Assembleia que está na luta junto à presidência da FEMIC senão não vão ficar remando aqui não vão ficar remando aqui com muito respeito a eles que vieram mas eu entendo que eles têm a limitação de competência para responder e também se comprometer com qualquer coisa então eu preciso encerrar a reunião igual nós combinamos o Beton está me alertando com o evento lá já está começando e nós já estamos aqui com respeito a vocês mas a gente precisa fazer o encaminhamento vamos lá além da questão que o Carlos colocou e ele cita duas coisas eu prestei atenção que é a nossa interseção junto à presidência e depois teremos a sabatina também que vai acontecer aqui então isso é um instrumento também que nós teremos para fazer os nossos questionamentos teremos adiante também o Assembleia Fiscaliza que é um instrumento e poderemos na ausência e na negativa de um convite da presidência de vir aqui faremos na forma de convocação Beton na forma de convocação aí vamos ao instrumento do regimento e eu preciso ler para vocês quais serão os encaminhamentos formais isso aqui é um evento formal o princípio de serviço público é o princípio da formalidade então a gente precisa também ter aqui quais serão os requerimentos você já conhece esse expediente conhece esse exercício deixa eu ler para vocês porque a gente não pode encerrar sem cesteira e consciência será assinado pelo Betão pelo Cristiano pela deputada Andréia e pelo deputado Leleco que teve aqui com a gente um requerimento que seja encaminhado a Fundação Hospitalar de Estado de Minas Gerais pedido de providência para retomada imediata do serviço de atendimento domiciliar aos moradores da colônia de Santa Isabel com pleno funcionamento das equipes médicas e de enfermagem na sequência também encaminhado a FEMIG pedido de providências para reabertura imediata e com plenas condições de funcionamento da sapataria ortopédica da colônia de Santa Isabel vamos adiante pedido de providências para revisão do processo de contratualização do serviço de internação do primeiro andar da unidade assistencial Gustavo Capanema com vista ao cumprimento de todas as medidas de atendimento aos moradores da colônia de Santa Isabel mais um pedido de providências para reforma do hospital doutor Orestes Genis com a reativação do bloco cirúrgico garantindo seu integral atendimento aos moradores da colônia e encaminhar também a superintendência do IFAM pedido de providência para realizar os estudos técnicos de acordo com as competências do órgão no que se refere ao tombamento dos conjuntos urbanos das colônias de Santa Isabel Santa Fé São Francisco de Assis e Padre Damião considerando a sua relevância histórica e cultural e também pedido de formação sobre as razões do desajulamento das pessoas do pavilhão A16 da colônia Padre Damião do município de Ubar esclarecendo-se quantos moradores foram relocados e para quais locais bem como qual a destinação a ser dada pela direção ao mencionado pavilhão e também pedido de formação sobre o edital de licitação pregão eletrônico 02 de 2023 tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço na área de cuidador para pacientes institucionalizados na Casa de Saúde de Santa Isabel na Casa de São Francisco de Assis e Padre Damião esclarecendo-se especialmente a situação atual do certame considerando-se ainda a observância das prerrogativas profissionais da enfermagem e esse aqui que a gente também caminha aqui pedir de formação da portaria 2809 de dezembro de 2012 que estabelece a organização dos cuidados prolongados para a retaguarda a rede de atenção urgência de emergência e as demais redes temáticas de atenção à saúde no âmbito do sistema único de saúde esclarecendo-se em especial como foi organizada a equipe própria e a aplicação dos recursos esses são os encaminhamentos aqui ó esse requerimento importante pedido de informações com relação ao prazo de tramitação de pedido de pensão e da concessão dos mesmos que foi a denúncia da companheira aqui ó vai caminhar para a assembleia e nós vamos comunicar a coordenação do movimento peraí só um minutinho de qual lei donizante peraí que ela responde no final deixa anotado aqui o que é o caso aqui é possível Jéssica você tomar nota desse caso em específico para poder avaliar qual foi o ocorrido qual a carta é da indenização é a pensão ou a indenização mas é uma carta que o senhor recebeu confirma que o senhor ia receber parabéns não é isso aquela carta foi essa e depois não teve mais nenhuma informação então o senhor traz depois os dados que nós vamos caminhar para ela para análise do que ocorreu aí do da informação que ia receber e o que aconteceu por não ter recebido a gente olha vou pegar os dados do senhor gente eu vou precisar encerrar tá no mantimento foi dito a licitação eles estão dizendo deixa eu dizer para a senhora eu vou acompanhar pelo mandato que aqui na audiência nós não vamos esgotar o problema a gente vai continuar tratando aqui em cima das informações aqui você sabe que eles não vão ter condições de informar o caminho ali vai ser aquela ação do MPF caminho da ação no Ministério Público Federal a questão da alimentação nós vamos acompanhar pelo gabinete falei sim não, não é requerimento aí é agendamento do da bancada não pode prosseguir com ela pessoal vamos lá essa não foi a primeira não vai ser a última audiência nós não vamos esgotar tudo aqui questões que nós não tivemos condição de tratar aqui na audiência a gente continua tratando com os gabinetes e a comissão ok desejo um bom retorno e permanecemos à disposição da luta estamos na luta companheira vamos lá gente obrigado companheira tá bom obrigado cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado a todos obrigado a todos e a todas